O que parecia coisa de americano está se tornando cada vez mais comum no Brasil. Ataques em massa, especialmente em escolas. Se o primeiro a estrear essa moda foi o atirador do shopping em 1999, Realengo, em 2011, parece ter aberto um caminho sem volta. Janaúba, Suzano e Saudade já parecem estar em um passado distante. Entre o ataque em Aracruz, em novembro de 2022, e o de Goiás, em abril de 2023, foram seis casos em menos de cinco meses. E podia ser muito mais, não fosse o trabalho da polícia em conseguir coibir jovens que estavam prestes a entrar para a lista de matadores em série. Por que tudo isso? O que está acontecendo nas escolas e com os jovens que parecem querer se eternizar numa celebrização criminal? Sobre todo esse momento crítico que estamos vivendo, confira minha conversa com a doutora Rosângela Monteiro. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Hoje estamos tudo novo. Rosângela Monteiro está de volta conosco aqui. Está bem. Ainda não está sentindo... Você está 200%, não 300% como você sempre é. É, como eu costumo ser. Verdade. A voz também vai estar meio fanhosa. E a aparência, por mais que você passe aí uma maquiagem, você fica meio assim. Porque hoje a manhã inteira, ansioso, torcendo. Ela vai falar que negativou. Ela vai falar que negativou. Eu queria pessoalmente, senão a gente faria para o Zoom. Mas é um prazer. Estava com saudade de você. Eu também. Tenho saudade de todo mundo aqui do Estudo, das nossas conversas. Vocês podem ver que minha voz está estranha ainda. E estou meio lenta. Tomara que não deixe sequela. Não posso ficar lenta. Porque a minha memória já não anda muito boa. Agora só começo a esquecer. Rosângela, como você é 700 por hora, se você ficar lenta para 500, está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo bem. Não é uma coisinha. Você não vai ficar, não. A Covid demora um pouco para tudo voltar. Ah, mas você, com certeza, volta logo. Ah, volto. Está incrível. Se quando que vem estou melhor. E tem Rosângela. E tem, olha aqui. Olha aqui. O Dett Reutemann aqui, enorme, fazendo parte. Vocês vão ver que esse quadro aqui vai ficar mudando de vez em quando. Que é de acordo com... Tem um monte aí que o Hugo fez várias artes. Ficou legal, não é? O estúdio está todo novo. A Rosângela está ali de bonequinho laranja ali, está vendo? Ai, de laranja. A gente amei, amei. Foi a Kátia Ribeiro que fez. Kátia Ribeiro, um beijo. Você foi tão detalhista. Você colocou o colar. O colar que eu estava usando é exatamente igual. É impressionante. Aí, eu só avisando para a Kátia. Kátia, que está todo mundo querendo levar o seu, não deixei. Tá? Esses vão ficar aqui, se quiserem. Eu deixo. O Aru ali, olha. O Aru do seu lado. Ela fez de todo mundo. Ela fez de todo mundo. Ela fez de todo mundo. Eu espalhei os bonecos. Falta só da Solange Bereta. Mas ela bem. E também temos aqui, além da Odete e da Rosângela, temos muitos amigos aqui. Olha, abre a câmera geral para a gente ver bastante gente hoje nos visitando. Está com a Flávia Zap aqui, que é véia de guerra. Ela chegou a participar de uma live lá em casa, ainda, quando eu fazia com caras por Zoom. Ah, no Zoom. Ela e a Jéssica pediram para ir lá. Eu falei, venham, venham. Foi muito, muito, foi muito importante para mim o apoio de vocês. Olha, que imagem linda. Muito bonito aquilo. Ficou muito bonito. Ficou legal, não é? Ficou. Aí tem a Raíza também, que veio, saiu daqui de Osasco, aqui de São Paulo. Mas nós temos também a Sabrina e o Luciano. A Sabrina ali e o Luciano ali, que são do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Não sei por que eu fiz esse sotaque menino. Mas eles são do Rio Grande do Norte, lá de Natal, não é? Natal lindo. E é aniversário da Sabrina. Ela escolheu a data do meu sábado para vir te ver aqui. Para nos ver. Ai, gente, é uma data tão importante. Muito obrigada. Adorei. Passar por aqui conosco. Adorei que você me soube presente. Amei, amei, amei. Obrigadíssimo. E temos o Fagner. Olha o que o Fagner trouxe. Ele disse que a mulher dele convenceu ele a ver crime. Agora ele se apaixonou. Olha o que eles fizeram. Ai, que graça. Crime é sear. Ó, crime é sear. Comberto. A nossa tabuinha aqui vai ficar agora com os nossos acepipes aqui, que tem para o pessoal todo ver. Muito obrigado, Fagner. É um carinho que não tenho nem como agradecer inteiro. Doutora Rosângela, antes de a gente começar, vou pedir... Não sei se você sabe que você estava, coitada. Ali a camada que nós estamos concorrendo ao Prêmio Ibeste. Não concorrendo ao Prêmio Ibeste ainda. A gente está concorrendo a ser os 20 finalistas. Então, pedindo para as pessoas, por favor, votarem. Se vocês tiverem aí o QR Code. Se não, tem no descritivo do vídeo, tem o link para votar. Esse QR Code aqui também, se você apontar o celular, você já abre para votar. Foi uma gratíssima surpresa. São só canais períssimos de anos ali. A gente está ali antes do nosso primeiro ano de vida. Quem sabe, se a gente chegar ao top 20, já é emocionante. Só de estar ali. Só de estar. Ter sido selecionado para ser... Eu fiquei muito grato. Foi nas pessoas que me falaram. Até eu fiquei muito feliz. Hoje, nós vamos sortear duas coisas, gente, para quem mandar o superchat. Nessa live tão importante. E por isso que eu torci muito que fosse pessoalmente. Porque o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, eu não estou entendendo. Está uma coisa meio aquele 2006 de São Paulo, misturado com 11 de setembro. A gente está tendo um mecatombe social que a gente já vai falar. Por isso, quem mandar o superchat... Eu escolhi este livro aqui, o Mindhunter, que eu acho que tem tudo a ver com essas cabeças doentes e doentias e más que a gente está tendo que conviver todo dia. Então, por isso, este... E outra coisa, a gente vai sortear também um pôster da Odete. Não com a moldura, mas o pôster. A Odete fazendo o crime S.A. Então, vão ser dois sorteios para quem mandar o superchat. Ou ganha o livro, ou ganha a Odete. Pelo menos a Odete no papel. Porque a Odete não deu de jeito nenhum. Não deu, não deu de fascinar. Então, daqui a pouco, mandou o superchat. Tem o livro e tem o pôster da Odete. E lembrando que a Livraria Drummond, aqui no Conjunto Nacional, dá 15% de desconto para quem é inscrito no canal. É só mostrar que está inscrito. E você ganha. 15% é na compra de qualquer pedido. Então, aqui no Conjunto Nacional do Muita Paulista. Aproveito para passear por São Paulo, que é legal. E os beijos. O meu beijo hoje é só seu. Avisei o Aru que hoje eu não teria beijos. Porque o meu beijo é seu. Porque eu estou muito, muito, muito feliz que você está aqui. Obrigada, que bom. Eu também estou muito feliz. Gente, olha, é uma lista enorme. Se eu pegar de todo mundo, então vai devagarinho. Eu estou já voltando aqui ao meu Instagram, olhando todas as mensagens, que são muitas. Eu tenho cerca de mil mensagens por dia. Eu que estou olhando lá. Eu até deixei um recado para quem é meu seguidor. Quando vocês mandarem alguma coisa para mim, ou pedindo beijo, ou qualquer outra informação, no direct, por favor, insista. Se eu não responder, não der um ok lá em duas semanas, pode mandar de novo. Porque tem que aparecer. Porque o Instagram, insista. Não vai ter problema. Mande e fale, olha, eu estou aqui, você não respondeu ainda e tal. Porque o Instagram dá uma desaparecida, além da quantidade que eu tenho que ver, que eu não consigo ver tudo na hora. Somem. Eu não acho, dentro daquelas principais, gerais... Não, o Instagram é péssimo de você se organizar nas mensagens. É, daí de repente aparece. Péssimo. Quem criou a forma de organização da mensagem do Instagram não usa. Com certeza. Se usasse, não faria daquele jeito. Eu mesmo não consigo mais responder, está uma confusão. Está complicado. Então, beijos à distância ainda. Beijos e abraços. Vamos estimular a ostocina, porque todos nós estamos precisando. Está complicada a coisa. Então, para a Sandra, que em breve vai ser da Noruega. Não entendi muito bem, acho que ela está indo para a Noruega. A Melissa e a Isadora. A Helena Nacal, do Japão. Sidney Belli. Luiz Carlos Moura. Que ainda disse que ele é tão aficionado no canal, e gosta de me ouvir, que ele passou nove horas no avião, ele estava meio desesperado. Puxa, eu não vou assistir. Ele gravou e passou nove horas da viagem ouvindo. Mas eu me ouvindo ainda. Eu falei, você vai ter uma overdose de Rosângela. De mim mesmo. Nem eu me aguentaria nove horas de mim mesmo. É verdade. Então, Luiz... Não, de mim. Eu aguento você 20 horas. Eu, de mim mesmo, não aguentaria. Ele foi para Portugal, então achei o máximo isso. A Gabriela, a Larissa Campelo, a Ana Ciotti, Jassanã, que é de Brasília, Camila Fernandes, a Joelma Marquezone, a Vitória de São Manuel, e a Raíza Almeida. É você! Ah, que legal! É Raíza! É ela! Aqui! Ela ganhou o beijo da Rosângela. Ganhou o beijo! Ao vivo! Ao vivo! Então, eu estou devagarinho, mas semana que vem já vai ter uma outra lista. Outra lista toda. Ah, sim. Se a gente for ler todo mundo, a gente fica no programa, não é? Hoje eu falei para ela. Hoje o meu beijo é da Rosângela. Depois, semana que vem, tem muita terça, quinta e quarta. E às vezes segunda, às vezes quarta, quinta. Rosângela, a gente está vivendo uma coisa que a mim tem me assustado bastante. Se eu fosse pai e mãe de crianças ainda em escola, você também estaria, como eu tenho recebido muito de muita gente, porque, além de tudo, está envolto também, às vezes, ruim fake news ou em teoria da conspiração, que deixa tudo ainda mais pesado e mais triste. E tudo mais. Eu vou mostrar só uma. Eu tinha acabado de fazer a abertura do programa de hoje. E ainda falei para o Aru, eu acho que eu vou fazer a abertura o mais tarde possível, porque vai que tem outro, porque está em uma repetição. Então, põe aquele vídeo do Instagram, por favor, que eu abri meu Instagram, eu tinha acabado de subir, feito tudo, e eu não consegui voltar. É de uma mãe do Ceará. Eu vou falar uma coisa. Eu não vou mandar mais meu filho para a escola. Onde é que vai parar esse mundo, pelo amor de Deus? Aconteceu um caso agora, na cidade de Farias Brito, aqui no Ceará. Eu fiquei sabendo que uma escola no Ceará, ontem, tinha sido invadida por ela. Eu falei, não, será que não é aquela coisa de 11 de setembro, que começam a falar que também está explodindo isso, aquilo? Eu entrei, ela me contou antes do que o UOL colocasse. Era real. E o desespero dessa mulher, dessa mãe, é legítimo. Então, não tenho como te perguntar que crime é esse, eu tenho que te perguntar o que está acontecendo, por que estamos... O que está havendo? Está tendo uma... Não é uma histeria coletiva, está tendo uma maldade coletiva? Então, Beto, olha, nunca é uma coisa só. Sempre quando a gente vai analisar comportamento, até social, ele tem vários fatores aí, influenciando. Então, essas ocorrências em escolas ou em universidades, ou o indivíduo sai para a rua, se posiciona em determinado local e fica ali atirando e matando pessoas aleatoriamente, isso está muito ligado, como nós já conversamos, àqueles matadores em massa. Então, primeiro, a gente precisa ir separando. Quando a gente vê uma confusão tão grande assim, o que a gente tem que fazer? Analisar. E analisar o quê? É decompor, para a gente começar a entender. Você tem que ir separando o joio do trigo, porque a imprensa, infelizmente, nesse afã de querer passar informação, esse massacre que acontece... Eu cheguei a assistir, gente, um programa de quatro, cinco horas falando o mesmo assunto. Não tem mais o que falar e continuam falando. Além de não trazer informação nenhuma, porque fica assim, o que aconteceu, que foi o caso aqui em São Paulo, que deu uma detonada nisso. Da Escola da Vila Sônia. Da Escola da Vila Sônia. Porque a gente já tem um histórico aqui de casos no Brasil, que eu fiz um levantamento aqui de 2011 para cá. Nós tivemos 11... De 2011 para cá, nós tivemos 11 ataques como esses, de pessoas que saem ou armadas, com arma de fogo, ou com faca, ou com facão, ou com álcool, e, de repente, entram em escola, em creche ou em qualquer outro lugar, no cinema, e fazem esse tipo de coisa. O que eles querem é matar o maior número possível de pessoas e se matarem. Esse é o padrão que nós já temos estabelecido dentro desses matadores, em massa, matadores em série. Mas a coisa começou a pegar um volume quando aconteceu isso em São Paulo. Então, é assim, as pessoas ficam repercutindo aquilo que eu vejo. Já é o primeiro aspecto negativo. Você passar a notícia, ok, você não tem que ficar alheio a nada. E os jornalistas, o meio de comunicação está para isso. Gente, aconteceu agora. Você passa cinco horas e falando a mesma coisa porque não tem informação. Eles querem informação da polícia, a polícia não sabe exatamente o que aconteceu. Querem especialistas. Começam a aparecer também aqueles especialistas oportunistas que ouviram cantar o galo, mas não sabem aonde. Então, soltam um monte de bobagem. Fica todo mundo especulando, mas, com isso, você fica repercutindo aquela situação. Até chegar o ponto em que alguém, ou o delegado, ou alguém, começam aquelas cobranças. Mas e a polícia? E a escola? A cobrança cai em cima da polícia que, em princípio, não é caso de polícia. A polícia não tem como premeditar esse tipo de ataque. Você vê como é difícil? O ataque, você diz... Não tem como antecipar que vai ter o ataque? É. Ou investigar? Porque eles até pegaram vários. Pegaram. Agora, por quê? Porque a coisa começou a tomar um outro aspecto. Quando eu tenho uma pessoa que tem um transtorno mental, Beto, vamos começar do princípio. Então, vamos separar. Vamos falar daquele que tem, efetivamente, um transtorno mental, que é a psicose, que é a esquizofrenia, principalmente esquizofrenia paranóide. Nós já sabemos, de tanto que eu já falei, que nós temos um tipo de serial killer que ele é esse psicótico, ele é esse esquizofrênico. Dentre os tipos, nós temos um matador em massa, que é esse que, por conta da paranoia, principalmente, ele tem todos aqueles sintomas psicóticos que cortam a relação dele com a realidade, mas a paranoia é aquilo. Eu estou sendo prejudicado, eu estou sendo perseguido, fulano quer me matar, ciclano, ele começa a entrar nisso. Pode ter até uma base verdadeira, mas não necessariamente porque eu sofria bullying. Não necessariamente. Porque fulano me provocava. Porque fulano me humilhava. Não necessariamente. E aí ele vem com essa alucinação, que é também algo muito poderoso, num psicótico, como a delusão, ele cria uma crença que só tem sentido para ele. Então, eu preciso fazer justiça, por exemplo, com as próprias mãos. Eu recebi uma missão desse ser que se aproximou de mim e me convenceu, ou essa voz que está na minha cabeça e fala que eu tenho que fazer isso, eu tenho que cumprir. Então, qual é o esquema dele? Gente, ele já não tem relação com a realidade. Isso não quer dizer que ele esteja prostrado ou parado babando, que é essa a ideia que a pessoa tem do indivíduo no surto. E não é assim, gente. Nós temos um momento do surto que realmente o indivíduo corta qualquer tipo de comunicação e você olha para ele, ele olha para você, mas não te enxerga. Aí já é o ápice disso. Mas ele pode estar no surto, Beto, e ele está pesquisando na internet. Ele vai comprar arma, ele vai ver como é que ele consegue, ele faz todo um plano. Porque o indivíduo que não tem possibilidade de conseguir uma arma de fogo, que as pessoas também comentam muito, isso é isso, é porque tem arma de fogo. Gente, a maioria desses casos que eu fiz o levantamento aqui, o indivíduo não usou arma de fogo. Ele usou faca. E não é aquela faca de caça especial que você tem que comprar. Não, pode ser uma faca de cozinha. Porque é algo extremamente comum. E, se não for a faca de cozinha, ele vai pegar qualquer outra coisa. Então, são objetos, são instrumentos de ocasião. Tem outros que já são mais organizados. Tem mais condição, por exemplo. Então, ele vai lá atrás de uma arma de fogo, ou ele vai comprar uma machadinha, ou ele vai comprar uma faca especial. Mas não necessariamente. Quando ele está motivado, imbuído a fazer aquilo, perdido naquela fantasia dele, ele vai pegar a primeira coisa que ele encontrar. Até para causar mais dor. Porque, se a gente pega, por exemplo, o caso do Suzano, você percebeu que eles queriam a machada até por conta de... Eles tinham arma, eles tinham tudo, mas eles também gostavam... Da machadinha. Sim. Porque é angustiante a imagem, de uma pessoa com uma machada na mão. Ou com uma faca, Beto. Você tem que estar muito próximo. Você tem que estar próximo. Você tem que querer demais fazer aquilo. Demais, exato. É para causar ainda mais... A cena sendo ainda mais cruel. Sim. É, porque a gente... Claro que cada um desses, nós temos um perfil geral, gente. Quando a gente fala em comportamento, Beto, não tem nada absoluto. É sempre relativo. Por isso que a gente não pode generalizar. Eu até posso falar, olha, gente, o matador em massa é isso. Ele vai porque ele acha que ele tem que resolver aquilo e ele tem que se matar. É essa a dinâmica. Isso é Columbine. Columbine, é Realengo, é Suzano, a escola de Suzano, é o rapaz do shopping lá... O de 99. O Matheus. O de 99, gente. Que foi o nosso primeiro matador em massa. O primeiro, sim. E ele é no mesmo ano do Columbine. Sim. Também. Isso não quer dizer, veja só, o que é você... Quando a gente começa a levantar as datas, Beto, a gente percebe isso, como é próximo. Então, um caso aconteceu em, sei lá, 2011, em abril, no mesmo ano acontece outro. Então, a gente vê uma sequência, uma proximidade. Por quê? Porque aquele indivíduo que já está na cabeça dele pensando nisso, quando ele vê que tem alguém que fez, é claro que isso estimula. É como o suicida. Aqui tem um acordo tácito, inclusive aqui no Brasil, mas em outros países, de não ficar divulgando na mídia casos de suicídio. porque, para nós que fazemos as estatísticas, eu passei mais de 30 anos fazendo estatística disso, de crime, de suicídio, de casos de homicídio, de casos de tentativa de homicídio, casos de tentativa de suicídio e os meios utilizados. A gente percebe que tem datas especiais, por exemplo, para o suicídio, que é final de ano, especialmente Natal e Dia das Mães. A gente está se aproximando aí do Dia das Mães. Das Mães. E se você divulga, divulgou, você vai ter casos semelhantes. Tem um espelhamento, é isso? Tem um espelhamento. Eles podem não ser exatamente iguais, claro, porque são pessoas diferentes, mas tem. Veja o caso da Isabela. O corte na tela. É o corte na tela, é o corte na tela, aquela massificação, aquilo que você fica massacrado de tanta informação, que nós tivemos de aumento de casos. Teve? De pessoas, sim, cortando a tela. Mentira, eu sabia disso. É impressionante. Sim, Beto. tanto de homicídio como de suicídio. Pais que jogaram filhos pela janela cortando a tela. O negócio era cortar a tela. É impressionante. Porque tem aí também, Rosane, tem uma coisa assim, uma coisa, eu mesmo, na live com o Ulisses, na quarta-feira, quando o dia que aconteceu o Blumenau, eu falei que eu sempre fui contra de mostrar as imagens. Há muito tempo eu tenho falado aqui, e você já me viu falando há muito tempo que eu não queria mostrar, que eu acho desnecessário, eu acho que o que atrai repulsa, e só vai atrair quem quer ver essa cena, quem quer ver como é que foi, muito, eu sempre desconfio. Você precisa ver porque você é uma perita, eu preciso ver porque eu trabalho com informação de crime. Agora, você querer ver, pelo bel prazer de querer ver um corpo morto, eu sempre falo, cuidado, você está querendo ver por quê, porque a gente quer ver a dinâmica, como é que foi, para ver se encaixa na cabeça e tal. Agora, na quarta eu falei, eu acho, eu sempre achei que ficar mostrando as imagens e mostrando a cara de quem matou mais do que a cara de quem morreu, exato. Incentiva aquela outra pessoa que tem o mesmo, a mesma limitação emocional. Exato. Eu chamo que a falta de empatia total humana. Porque, de alguma maneira, esse suicida que quer aparecer como outro e o dos garotos que saem matando, eles querem aparecer. Eles não querem um pouco se celebrar, eles se sentem tão desvites, tão não vistos, que a partir do momento que eu faço isso, eu passo a ser visto. Então, eu passo a ser eterno. O próprio menino de Suzano me impressiona que um ano depois é o túmulo mais visitado, é o túmulo do garoto que fez o daquilo de Suzano, de pessoas colocando o sobrenome dele, meninas colocando o sobrenome dele no seu perfil do Twitter como uma homenagem a um matador. Está tudo desvirtuado. Está tudo desvirtuado. Então, aí a gente vai para o outro... Porque eles não ficam nessa coisa também, buscar ser eterno como se o outro ficou. Esse espelhamento também não passa por isso um pouco? Agora vão me ver? Passa. Não é o caso específico do suicida. Porque o suicida já está em uma fase que ele vai cometer de qualquer maneira. E aquilo é um estímulo para que ele faça. Então, tem que se ter cuidado, não pode ficar especificando, porque fulano se jogou dali, porque ele fez isso. Gente, esse é o tipo de informação também que não leva a nada. porque suicídio não é crime, a não ser que seja, que se descubra naquela dinâmica alguém que tenha induzido, auxiliado ou instigado. O famoso suicídio assistido, que chama. Pode ser. É por isso que a gente investiga o suicídio. O suicídio em si não é crime. O indivíduo quer tirar a vida dele, mas esse tipo de informação chega, claro, para aquela pessoa que já está deprimida, que ela já está num momento ali em que ela não tem mais motivação para nada. E, de repente, assistindo, quando você começa a falar, as pessoas estão se suicidando, tantas pessoas se suicidaram. Ela acaba entrando nisso. Agora, aí você falou de um outro aspecto. Então, a gente tem, realmente, dentro desse número de casos aqui que aconteceram agora recentemente, realmente aquele que está dentro do perfil desse indivíduo, que já é um psicótico, que é, por exemplo, a polícia não tem como, a polícia, a polícia não tem como monitorar esse tipo de coisa. Como o de Blumenau, o da creche. Exatamente, como o da creche. Não como o menino da Vila Sônia, daqui de São Paulo. Então, por isso, vamos separar o joio do trigo. O rapaz de Blumenau, que já era mais adulto, o de Blumenau tinha... Ah, sim, tinha 29 anos. Tinha 20 e poucos anos. É um rapaz que ele já tinha dado, gente, todos os sinais. de distúrbio, de distúrbio mental. O padrasto, eu vi uma entrevista com o padrasto, que ele, inclusive, tentou matar o padrasto, feriu o cachorro da casa. E o padrasto falou, olha, ele ficava falando aqui que ele tinha que fazer uma missão, que não sei quem estava perseguindo ele, tinha um monte de alucinação. O padrasto falando isso. Ele vivia alucinando. Agora, você imagina, o rapaz, com todas as características, não posso bater o martelo que ele é um esquizofrano, mas tem toda. paranoia, está ali, delusão, que ele tinha que matar dez crianças. Ele não tinha nem vínculo com aquela creche. Nenhum. Nenhum. Mas ele recebeu aquela missão de matar dez crianças. E ele repetia isso enquanto ele estava lá agredindo as crianças. A professora que estava lá, outras pessoas, falava que ele falava que tinha que matar dez crianças. Esse, gente, é típico o caso de uma pessoa com distúrbio mental. some-se a isso as drogas que ele usava. Então, aí é um mel no azul do lado negativo. Você é esquizofrênico, você tem delusão, você tem alucinação, você não sabe o que é fantasia ou realidade. Não toma remédio direito. Não toma remédio direito. Ou toma medicação e usa droga. Acabou. Bebe. Potencializou. É droga, gente? Já estou falando tudo. Não dorme. Exato. Não, não dorme. Não dorme. E fica com essas ideias fixas. E o que aconteceu? Foi lá. Era algo previsível para quem está próximo deveria ser, Beto. Aí, o importante é o papel da família, seja nesse caso ou nos outros. A polícia não tem condição de ficar. Como você faz esse tipo de coisa? Não dá para você saber que aquele indivíduo é um esquizofrênico entre milhares de pessoas. Sim. Apesar que hoje tem um recurso muito válido que são as redes sociais. e todos esses rapazes e moças idiotizados que entram nesse esquema de achar que é muito legal você ir lá e matar a criancinha. Não, porque eu vou entrar nisso. Aí não tem psicopata e não tem psicótico. Tem idiota. E gente ruim. Sim. Então, é uma geração de jovens idiotizados. Ele não tem perspectiva. ele é o cara, o rebelde que fica dentro do quarto, no celular, que brinca com a arminha, que dá tiro no gato do vizinho e não tem expectativa nenhuma na vida. E acha que, com isso, ele vai conseguir algum destaque, porque ele não tem nem capacidade, capacidade real e de estrutura, de personalidade emocional para seguir aquilo que tem que ser feito numa vida. Então, ele não quer o caminho, ele não quer o caminho difícil, porque estudar é difícil, pensar é difícil, lidar com frustração é difícil e a vida é isso. O tempo inteiro. Infelizmente, gente, o tempo todo. A pessoa mais bem-sucedida, vamos falar o Elon Musk, sei lá, que você possa achar que é um cara super bem-sucedido. Hoje ele é o nome. Ele é o nome. Ele não tem problema nenhum. Nada. É uma... Todo mundo tem. Ele vai ter problema de relacionamento, ele vai ter problema até de manter toda essa fortuna que ele tem. Ah, sim. Ele tem problema com o espelho, porque senão ele não faria aquilo na cara dele. Também. Aqui, esse daqui, a gente está sorteando este livro para Superchat e um pôster desse daqui, lindo, da Odete Reutemann. Não vai ser, gente, com o quadro, porque para mandar para algum... Vai que é o do Japão. Como é que eu vou mandar um quadro do Japão? Mas é o pôster super bem-impresso, inclusive o Hugo ficou ali todo olhando, estava esperando ele reclamar, mas ele disse que foi bem impresso. Foi bem impresso. Então vai estar todo bonitinho para você poder fazer o seu pôster também da Odete no Crime S.A. E este livro aqui vai ser sorteado, porque tem tudo a ver inclusive com essas cabeças. A gente... Você trouxe elementos interessantes aqui dessa separação entre o doente mental que você... que não é aquele que age para trair o outro. Não. Ele age por si mesmo para realizar algo que ninguém vai conseguir entender, não sei a cabeça dele. Só na cabeça dele. E ele, o matador em massa, Beto, ele, o objetivo dele é fazer isso, seja na escola, em qualquer escola, seja num shopping, seja o indivíduo que sobe num prédio e fica lá tirando nas pessoas que estão passando na rua aleatoriamente, igual aquele de Las Vegas, que já era um senhor de 60 e poucos anos, fazendo tratamento para a esquizofrenia. Mas ele se mata. O apogeu disso, dentro dessa fantasia, dessa delusão, delusão é uma crença, Beto, que só existe na cabeça dele. Ela não é factível. Se ele contar isso para você, você vai olhar e falar assim, mas não tem nada a ver com isso que você está falando. Porque não é assim. Não, mas é. Porque o cachorro... Eu vou dar uma coisa bem esdrúxula. O cachorro que aparece aqui e conversa comigo, ele diz que eu tenho que fazer. Você fala, mas não tem cachorro. Ele fala, inclusive, o de Blumenau tem um papo desse aí. Eu até entrevistei, que infelizmente não podia ser com você quinta-feira passada, porque você estava... Nossa senhora, quando eu vi tua voz, eu falei, eu não tenho nenhum pítico. Dorme, Rosângela, pelo amor de Deus, coitada. Mas entrevistei o delegado-geral de Santa Catarina, a live foi com ele, onde ele reintera isso, dessa forma, que esse moço, ele não tinha como a polícia antever, porque ele é um lobo solitário dentro da sua própria angústia. Agora, ele tem a ver com, por exemplo, porque ele não tem ligação com a creche. Eu até pergunto para ele por que aquela creche. Ele fala, ele ia em outra, só que aquela outra estava com muita gente. É muita gente, está fechada, ele vai para qualquer lugar, ele não tinha ligação. Ele pode matar na porrada, porque uma criada, inclusive, acho que uma foi meio que na porrada. Sim. porque você, só fazendo um parênteses aqui, porque começou a se falar, temos que fazer, colocar detetor de metal nas escolas. Primeiro que, gente, vê se eu estou errado, uma pessoa quer fazer, você pode usar a mão, pode usar um pedaço de pau, pode usar a cadeira da sala, pode usar gasolina, como aconteceu lá, que era o que o menino da Vila Sonia queria. Então, o Damião, esse de Minas, também um senhor já em tratamento, que ele foi na... Não, é o de Minas. Tem mais um de Minas? Esse é mais antigo, é, de Minas. Tem o quê? Que é na creche, que ele põe fogo em todo mundo? Ah, tá. Ele colocou... O que ele podia? Ele não podia comprar arma, não podia fazer nada disso. O que ele pensou? Gasolina. Pegou a bicicleta dele, foi de bicicleta, chegou lá, ele entrou, porque ele era uma pessoa conhecida, nesse caso. Colocou gasolina, nas crianças nele. Só que ele tem ligação com o local. Ele tem ligação, mas não necessariamente, viu, Beto? O matador em massa, ele não precisa ter uma ligação necessária. Depende muito de como está essa estrutura mental dele. Mas o esquizofrênico, ele obrigatoriamente, ele é destituído da ligação emocional com o local? Por exemplo, o atirador do chopp, ele mesmo fala, não sei por que eu escolhi o chopp Morumbi. Não necessariamente. O esquizofrênico, a gente está falando do esquizofrênico, que tem um transtorno, e ele vai se expressar através disso, desse matador em série, que a gente classifica como matador... É porque é um matador em massa. E é um matador em série. Está dentro da categoria de matador em série. Ele pode estar ligado necessariamente ao local. Por exemplo, eu estou fazendo isso porque, quando eu tinha cinco anos, eu sofria bullying nessa escola. Então, o próprio esquizofrênico pode ter a justificativa do não esquizofrênico. Aí ele vai até essa creche que, em uma fase da vida dele, teve, ou pode estar acontecendo agora, ou pode não estar acontecendo nada, mas ele estuda lá. Ele vai. Ou em qualquer outro lugar. Que é o Realengo. Que é o Realengo. Que é o primeiro. O Realengo. 2011 abre essa porteira. Ele tinha estudado lá. Já era um rapaz de 25 anos. É, mas ele volta para o passado. Ele volta. É. Ali foi realmente um massacre. Ali foram 12 mortes e mais uma quantidade de pessoas feridas. O Realengo foi em 2000... Eu anotei aqui. Eu anotei também. 20 de abril de 2011. Olha só que interessante. O Realengo foi em 20 de abril de 2011. São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, foi em setembro de 2011. E a gente vê como é próximo isso. Que é Suzano. Não, que foi São Caetano. O que teve em São Caetano? São Caetano foi uma morte. Foi antes Suzano isso? Foi em 2011. Gente, eu me perdi nesse daí. É porque tem... É que esse foi em meia ano, então acho que não ficou tão... É. Realengo foi tão forte. Olha, eu levantei aqui 11 casos. Dentro desses aqui tem o esquizofrênico, que é o matador em série. Tem o indivíduo que matou a moça, a menina, porque ela não queria nada com ele. Então, ele não é o matador em massa. Ele foi lá por raiva, ódio, frustração. Foi lá, matou a menina dentro da escola, porque foi fácil ele entrar. Poderia ser na lanchonete. Poderia ser em qualquer lugar. Então, não está dentro. Entendeu? E os outros casos, que são todas pessoas perturbadas. Perturbadas? É. Que chegam lá e acabam matando uma, mata quatro, mata cinco, conseguem pegar. Vocês vão falar para mim, mas não são todos que são mortos ou que se matam. Sim, porque teve uma ação ali, seja de um segurança, seja de um professor, seja da própria polícia, que parou a ação e levou esse indivíduo. Porque o objetivo dele, quando ele é um esquizofrênico, com essa... Gente, nem todo esquizofrênico faz isso. Vamos deixar claro, porque depois eu vou falar. Eu sou esquizofrênica? A doutora Rosângela está falando que eu vou virar matadora. Não. É que, no caso, essas pessoas que fizeram, são esquizofrênicas. Gente, nem todo esquizofrênico vira matador em massa, vira missionário, vira visionário, que são matadores em série. Mas nós temos aqueles que têm essa característica. Então, nós temos aqui... O objetivo dele é isso. Ele vai fazer isso e vai se matar. O objetivo de todos eles. É um padrão e não sai fora disso, Beto. Não sai. É impressionante. Sai quando tem alguma ação que interrompe. Agora, o que nós estamos observando especificamente nesse momento aqui? Primeiro, um grupo de pessoas que você vê que não tem ali nenhum tipo de transtorno, que fica replicando esse tipo de coisa. Esses agora de Manaus, de Goiás, agora Ceará. Manaus, de Goiânia, Ceará. Ou ficam replicando nas redes sociais esse tipo de coisa. Aí você vê, realmente, além desse fator, que são pessoas completamente imaturas emocionalmente. Isso para usar um termo legal, porque eu já até usei idiotizadas. Mas essa questão da vaidade, de querer aparecer. Aí vai naquilo que eu falei. Vai naquilo que eu falei. Ele quer o palanque. Ele quer o palanque de uma maneira... Por isso que não pode dar. Exatamente, gente. Ele quer o palanque de uma maneira, para ele, que ele entende, mais fácil. Porque se ele for seguir o caminho natural das pessoas que batalham, que estudam, que trabalham, que são demitidas, que têm que procurar outro emprego, que têm que... É muito complicado isso. Entendeu? É muito complicado. Dá muito trabalho e dá, Beto. Sim. E você sabe que eu estou editando um vídeo sobre o caso pior de novo? E aí... Uma outra entrevista. E aí a pessoa fala... Me lembra uma coisa. O Patrick, que é aquele que fez todo aquele horror lá com a família na Espanha... Com a família na Espanha. O primeiro ataque dele foi dentro da escola contra um professor. Ele esfaqueou o professor. Só que ele não foi parado. Aí também tem alguns pontos. Por exemplo, esse cara de Brubenal, que tem o seu transtorno mental, sua doença mental, seja lá qual for, e eu até pergunto isso para o delegado-geral lá de Santa Catarina. ele fez uma tentativa de homicídio contra o padrasto. Sim, ele esfaqueou. Ele queria matar o cara. Claro. Eu não vou esfaquear só para te deixar uma maca. Eu quero te matar. É, exato. E não souberam me dizer se ele teria ali um processo ou não contra ele por conta disso. Mas, de fato, ele já tinha mostrado até onde ele poderia ir. Esse menino de pior já tinha mostrado até onde ele podia ir. onde que erra aqui? É a polícia no caso que o menino de pior que ficou 20 dias ali numa instituição X qualquer do parado, a família já manda para Paraíba porque quer também a distância dele, põe a distância. Vai lá, fica com a sua irmã porque aí você fica bem. E aí eu te jogo para lá, como fez o Matheus lá, o atirador do shopping. Ah, sou de Salvador, vai para São Paulo fazer faculdade. É. Quem erra mais? Depois que uma pessoa já tomou uma atitude como essa ao longo de um período, a polícia de não aplicar uma coisa mais forte, a polícia que eu digo é a justiça, né? A justiça, é. A justiça ou a família que, apesar de a justiça não ter feito nada, ela também se abre um pouco a mão porque, pô, meninos faquiam o professor. E tem no WhatsApp do Patrick, conversando com o Marvin, ele falando para o Marvin, meu pai me disse que depois que eu fui preso, o meu olhar mudou. Pô, seu pai, então, sabe até onde você pode ir porque o teu pai já sacou. Como impedir? Quem erra mais? A justiça ou a família, nesse caso? Então, agora, você tocou num aspecto importante que vale para tudo isso que a gente está falando. Seja para o esquizofrênico, seja para o garoto que tem traços de psicopatia, e seja para o garoto ou garota, tá? E seja para aquele que quer aparecer, que fica fazendo brincadeira desse tipo, que curte esse tipo de coisa. Qual o papel da família nesse aspecto, Beto? Total. 100%, não é? 100%, gente. 100%. E eu não tenho problema nenhum em falar. Eu vejo nesses casos assim, porque a polícia, porque a gente tem que ter um policial agora de plantão estão em cada escola. Eu vou colocar porta giratória para detector de metal, porque a professora tem que saber... Ontem eu vi um absurdo. Os professores têm que fazer curso de defesa pessoal agora, artes marciais. Você pega a professora de 70 anos e bota ela para fazer e para poder se defender. Eles não conseguem dar carteira para as pessoas sentarem, não conseguem botar um computador para as pessoas aprenderem. Esse menino lá da Vila Sônia, ele escreveu um Twitter que ele devia ser preso só pelos erros de português que ele faz. Esse menino chegou até lá escrevendo daquele jeito. Como, João Jesus? Não, mas nenhum deles. Você já reparou. Porque não dá para entender o que ele está dizendo. Agora, tem filme do garoto aí da Vila Sônia atirando. Gente, está explícito. Quem tem que ver isso? O vizinho? É a professora de 70 anos que tem que saber o que esse moleque faz quando ele está em casa. quem é que dorme e acorda com esse menino? Então, o que está acontecendo? E ele assistia em casa os vídeos do Columbine. A mãe sabe que ele ficava... A mãe sabe, o pai sabe o que acontece. Vamos mudar ele de escola. A outra escola, alguém muito esperto falou que fez boletim. Espera um pouquinho. Fez boletim. Isso está correto. A escola falou que é isso. Ele está ameaçando. Ele fez um vídeo ameaçando um dos alunos e mostrando arma e etc. A escola falou o quê? Vou fazer uma ocorrência. Qual foi a atitude dos pais? A escola chegou e falou assim, eu não quero esse menino aqui, porque ele vai dar problema. O que os pais fizeram? Vamos mudar para outra escola. Avisou a outra escola sobre isso? Esse comportamento desse garoto? Quem tem que olhar a mochila do moleque? É a mãe e o pai, lógico. Se você sabe que o teu filho já tem esse tipo de interesse. E 13 anos, gente, pai e mãe tem que ser pai e mãe. Não é amiguinho. Essa história que eu sou tão amiga da minha filha, eu sou tão amigo. Não, você não tem que ser amigo. Amigo ele tem na escola, ele vai ter na faculdade, ele tem o vizinho. É pai e mãe. Você tem que olhar o que o seu filho está vendo nas redes sociais? Tem. O que está acontecendo agora com a família? Aí é o cerne. Ainda bem que ele fica lá no quarto, no computador. Ele não está na rua. Bom, isso, gerações falavam isso. A maior preocupação de uma mãe, eu sei porque eu sou mãe, e de menino, eu ficava assim, nossa, quando ele estiver adolescente, como é que eu vou fazer quando ele quiser sair? Ou jovem, ir para a balada, etc. Eu vou ficar louca aqui, porque você fica assim, na rua tem problema, é a hora que vai a testosterona, porque a menininha é bonitinha, ou porque não sei o que tem, aí arranja a briga. Eu já ficava, e não tem como. Então, agora, a internet, ela vem como um refresco, Beto. Mas é uma grande droga, eu já ouvi isso de uma pessoa. Mas eu prefiro meu filho lá no quarto do que se drogando na rua. Eu falo, meu amor, você não sabe se ele não está se drogando na Deep Web. Aí é que está. Então, é uma falsa, é uma falsa tranquilidade. É uma ilusão você achar que o teu filho, ele passa 12 horas lá e você não vai nem dar uma espiadinha, porque você está cansado, porque você trabalhou o dia todo. Ai, olha, eu vou comprar o jogo para você, tá? Você não fica me perturbando, porque eu estou cansada, não vem com um monte de pergunta para mim. Então, os pais estão delegando. E tem uns descarados que ainda falam, isso é problema da escola. Ah, isso já. Era a escola que tinha que ver se meu filho estava com a faca, com a machadinha, ou com a espingarda para matar todo mundo. Mas, Rosane, você já tem uma geração inteira, eu vejo isso. Os pais não brincam com... Eles tacam o iPad na cara do garoto para ele ficar ali brincando com umas coisas, ele só fica fazendo assim. Ele já está crescendo, isolado de uma sociabilidade, ele está só online o tempo inteiro. Agora, num caso, um pai e uma mãe, então, vamos para um efeito mais... Um pai e uma mãe mais responsáveis. Responsáveis. Que percebe que o seu filho, no caso do menino da Vila Sônia, além de tudo, ele já tinha passado de uma escola, ele tinha acesso à arma, mas ele não conseguiu naquele dia. Exato. Ele escreve isso. É. Eu fiquei impressionado que no Twitter dele muita gente curte, comenta, é isso aí e tal. Eu falo, meu Deus, é óbvio, ele está avisando. Aí sim, é um trabalho policial de investigação, de rede social, e as próprias mídias sociais podem trabalhar o seu algoritmo que esse menino escrevendo isso não é que ele tem que ser apagado, ele tem que ser avisado para a polícia. Exato. Você tira até o tweet, mas você avisa a polícia. Olha o que esse cara escreveu. Exatamente. É o trabalho... Tem como o algoritmo a inteligência artificial trabalhar a nosso favor, meu Deus. Não é só para a Alexa ficar tocando música. Música. Mas, Beto, ela tem que saber ouvir mais coisas. A gente vê isso muito eficiente nos Estados Unidos. Depois do ataque de 2001, lá das torres, eles montaram um esquema com esses algoritmos e com palavras-chave que, quando o cara escreve lá, numa mensagem... Ah, mas também hoje eles já são safados, né? Ah, eles põem matar com quatro... Mas também o algoritmo pode aprender... Aprende, aprende. Eles têm. Então, isso, ok, é um trabalho de investigação, de inteligência. É óbvio que essas redes sociais têm que colaborar, porque só a polícia não consegue. Você vê que está tendo até problema com o Twitter, que não está querendo... Não, não tenho nada a ver com isso. Aqui pode escrever que vai matar 10, que eu vou fazer não sei o quê na escola, que está tudo bem. Ah, liberdade de expressão. É, a tal da liberdade de expressão. Gente, para com isso, tá? Para. Isso não é liberdade de expressão. A pessoa que quer ouvir isso é um atentado, é um aviso, vai matar. É um aviso, sim. É uma apologia. Sendo um pouco também para a gente perceber o quanto que a polícia nacional está trabalhando, a polícia de São Paulo coibiu quase 300 ataques. 300 ataques. Mas muitos deles... Quase 300. Fakes, viu, Beto? O Rio de Janeiro também. Não, tudo bem, mas eles acharam. Sim, mas acharam. Olha só que coisa interessante. O Rio de Janeiro teve... Para você ter uma ideia de fazer uma entrevista na segunda-feira de manhã, uma grande delegada que eu adoro, a gente vai falar de um caso importante, e ela me ligou no domingo e falou, Beto, não vai dar para eu ir amanhã, porque amanhã nós vamos fazer quatro buscas e apreensão de jovens que nós descobrimos que vão atacar a escola. Aí eu tinha uma entrevista à tarde. Aí eu tentei marcar uma entrevista com uma outra pessoa que é também de um outro caso bem forte e ela é uma diretora de escola no Rio de Janeiro. Aí ela falou, Beto, não dá para eu dar entrevista porque a minha escola acabou de chegar a essa ameaça. Ela é a diretora da escola. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Isso antes de Blumenau acontecer. Isso no domingo para a segunda. Londrina, a polícia de Santa Catarina parou um ataque em Londrina acho que dois dias antes de Blumenau. Aquele do Rio Grande do Sul que o menino conversava com o outro do Paraná. A polícia chegou através dessa conversa. Então, de alguma maneira também é porque está com muita gente. O que eu quero entender é o que está acontecendo. Mas antes, aquela pergunta que eu estava fazendo, um pouco mais prática para pais mais responsáveis, para você ter uma boa resposta aqui. um pai e mamãe que percebem que o filho está vendo vídeo de Columbine. Porque uma coisa ele está assistindo a gente aqui. Porque a gente aqui, a gente está discutindo o não fazer. O que não deveria ter. É uma pessoa que pode, é um garoto de 14, que está aumentando, viu, o número de pessoas de 13 anos. 13, 14. Ficou impressionado no canal. Porque são pessoas que estão começando a olhar o futuro, o que eu quero fazer quando crescer. Tem um prazer de séries já, de ficção, a la Jeff Dahmer da vida. Então, buscam esse fascínio que o crime é fascinante, mas dentro da mente humana. Então, o comportamento. Nós somos um canal comportamental de crime. A gente não fica, olha, ele entrou pela porta, e ele passou por aqui, e a primeira facada foi nesse, e a machadada foi naquele. Olha esse vídeo. Olha, a gente não é isso. A gente não é isso que a gente é. Agora, um menino, eu tenho um filho, que eu vejo que ele não sai do quarto, que eu não consigo mexer no computador dele, porque ele senhou tudo. depois sem até no nude que ele não devia ter. Ele, saquei que ele está vendo esse tipo de vídeo. O que eu faço com esse menino? Tranco no armário e falo, nunca mais sai daqui? Não. O que você tem que fazer? Primeiro, o controle. Já começou errado, Beto. Se você tem um filho que ele não permite, ele tem 10, 11, 12 anos, ele não te permite o acesso. E os dias de 16, 17. Mas aí você tem que começar com zero, né? Aí é que está. Você não vai querer, depois que você deixou crescer o problema, e o rapaz está com 17 anos, já tem 1,90m, e você vai querer segurar como? Aí já acabou, gente. Isso aí é nasceu, nasceu. Bebê, você tem que colocar limite. Você tem que colocar limite e deixar muito claro os papéis. Hoje está tudo muito confuso. Primeiro que os pais acham bonito é falar que é amigo. Pai e mãe é pai e mãe. Beto, é para controlar mesmo. É para chegar e falar assim, eu quero ver com quem você está conversando. Para o molequinho de 6, 7 anos, senão ele já começa te dando tapa na cara, que eu já cansei de ver isso. A mãe fala assim, não é para correr, fulano. Mas você está batendo na mamãe e vai continuar. Com 12, com 13, ele está na internet e não deixa você... Entra aí que eu quero ver a senha aqui. Vê lá se você consegue. Você viu esses dias também? Eu não sei onde foi. Acho que foi em São Paulo. O menino, o que ele fez com o professor? Um que jogou uma lata de lixo no professor. E o outro que puxou a cadeira. Um pai e uma mãe desse menino, o que tem que fazer com esse garoto? Ou esse garoto só fez aquilo? Porque eu vou te falar uma coisa, eu não consigo me ver fazendo isso, porque eu consigo ver a cara da minha mãe. Exatamente. A minha mãe nunca me bateu. A minha mãe só me olhava. Um rapaz. O meu pai vai fazer. O que você fez com o professor? Ele é o teu professor. Eu sempre tive muito respeito aos professores. Muito respeito. Um pai e uma mãe, eles são culpados pelos... Mas é claro pelo comportamento do filho. Babaca. Porque aquele é um filho babaca que, na próxima vez, ele está com uma faca na mão. É um filho babaca. E todos os colegas do lado também são. Dando risada. A menina e tal. Eu vi o vídeo. Os colegas também são. Se ele vai lá e faz isso com o professor, ele não respeita. Ele não respeita. Autoridade. E o que o pai e a mãe é? Autoridade. Então, ele já não está respeitando. Ele não tem respeito nenhum pelo conhecimento daquela pessoa. Ele não tem respeito para uma pessoa mais velha. Ele não tem respeito nenhum. Por quê? Porque ele já não tem respeito nenhum pelos pais dele, Beto. É aquele que começa dando tapa na cara da mãe com quatro anos. Desculpe, gente. Mas é isso. Você, criança, tem que ter limite. Você tem que saber. A adolescência, principalmente chegando na adolescência. Porque, enquanto é criança pequenininha, você tem mais controle. Mas os pais, muitos, estão delegando isso. Misturam os papéis. Primeiro, misturam. É mãe querendo competir com a filha. para ver qual é a melhor. Quer vestir a roupa da menina. A menina... Porque eu também sou tão bonita e gostosa que nem a minha filha, que tem 18 anos. Eu vejo isso nas redes sociais e acha bonito isso. E quer competir. Ela quer ir na balada junto com a filha. Ela quer para a cara ainda falar. Olha, peguei um gatinho que tem a sua idade. Está cheio disso na rede social. Não é por aí, gente. Não é por aí. Outra coisa. Não tem limite. Então, limite precisa ser estabelecido. Valores precisam ser passados. Quais são esses valores? Isso de respeito. De respeitar um professor. De respeitar... Dos rapazes respeitarem uma mulher, uma criança, uma pessoa idosa. Parece que é uma coisa tão... Nossa, mas isso... Mas é a verdade. Porque ninguém está tendo isso. Outra coisa é delegar. Tem famílias... Tem famílias que contratam a professora para ir lá dar comida para o filho, para ficar à noite... Babar? Para a criança, sim. Professores para fazer isso. A doença é a professora aceita? Tudo bem. Tudo pelo dinheiro, sei lá. Agora, no caso... Você entende? A escola. Então, se o pai e a mãe são tão irresponsáveis, o que a escola faz com um garoto como esse que arrancou a cadeira do professor? E tudo certo? Só virou um vídeo do Metrópolis? que chama-se punição. Não, mas tem que expulsar. Então, eu não estou aqui falando que você tem que espancar o seu filho. Não precisa. É o que você comentou. O teu pai olhava para você, porque o meu pai olhava para mim, não precisava mais nada. Meu pai nunca me encontrou, nenhum dos outros. Mas, assim, nós três... Você já sabe. Os três só faziam assim, só abaixavam a cabeça. Então, abaixava a cabeça e parava. Eu sei porque eu lembro que acontecia isso comigo. porque a gente faz isso mesmo. Vai chegando na adolescência, é complicado, gente. Adolescente não é legal. É bem chato mesmo. Eu lembro que eu era bem chata. E é a idade de você... Eu lembro disso. Questionar faz parte. Nós lembramos disso. A minha mãe, por exemplo... Questionar faz parte. Questionar. É bom, é importante, para não sermos idiotas. Mas, adolescente, temos diferenças, mas é uma época de você achar que seu pai... Ah, um quadrado. É vergonha do pai. Era um termo que a gente usava na minha época. É o momento da vergonha. A minha mãe... Nossa! Careta. Porque agora eu danço. É o careta agora, esse tipo de coisa. Mas dentro de um limite. Eu lembro, por exemplo, que eu tinha uma coisa de dançar, e eu gosto muito de dançar. A gente fez dança, fiz balé e tal, mas eu gosto muito. O que acontecia? A minha mãe fazia as roupas para mim, a minha mãe é costureira. Então, durante muito tempo, ela fazia as minhas roupas. Aí ela vinha lá... Rosângela, eu já vim aqui que você tem que experimentar. Eu ficava dançando o tempo todo. Você imagina a minha mãe tentando acertar com o alfinete e eu... E era uma coisa que eu não conseguia parar de fazer. E minha mãe ficava possessa, ela falava, fica quieta. E eu... Sabe aquela coisa? Mas, gente, isso é brincadeira de criança, perto do que está acontecendo agora. Jamais eu levantaria... pós para a minha mãe e o meu pai. E não precisa espancar nem nada. Você tem que botar esses limites. E castigo. Você fez isso? Então, assim, a sua mesada, para quem recebe mesada, vai ser cortada, porque você tem que saber, inclusive, lidar com isso. Tem que ter essa troca, porque é isso, Beto, você vai construindo elementos e o teu cérebro vai também se desenvolvendo para entender o que é o jogo da vida. O jogo da vida é troca. É o teu limite, vai até onde começa o limite do outro. Você trabalha para você poder receber. Você tem que ser responsável com o seu dinheiro, você tem que ser responsável por uma família que você criou, você tem que ser responsável pelos seus pais. Isso você vai criando ao longo da vida. Com o quê? Com os limites que são estabelecidos, com os castigos. Por que eu não consigo? Não vai me passar a senha? Eu quero ver o que você está vendo. Não tem? Então, está confiscado. até a hora que você pensar e ver o que você quer, você não vai mexer mais no celular nem nas redes sociais. Tem que ter horário para isso, Beto. Tem que ter horário para ir na escola, tem que ter horário para fazer lição. Não é largar. O que acontece? Os pais, para não ter aborrecimento, jogam o celular na mão da criança ou dá nas redes sociais e não querem nem ver o que está acontecendo, para não entrar em conflito. Tudo bem, mas, por exemplo, no caso, esse menino babaca que puxou a cadeira, que pode se tornar o futuro da Vila Sônia? E quanto mais escola, mais cara é, pior é também. Porque eu já ouvi uma vez uma senhora falando que era um absurdo que o professor de educação física tinha chamado ela para dizer que a filha dela tinha uns comportamentos estranhos. E ela falou, isso é um problema seu. Estou pagando para você resolver. E ela contou isso numa roda, já contei isso outra vez, e eu olhei para ela e falei, o que estou fazendo aqui? Porque eu vou brigar com ela. Eu não vou conseguir. Você está vendo jogar a responsabilidade? Ele falou, ele faz assim comigo, vem, vamos ver, fica para a mãe. Eu falei, não, vou brigar com ela, porque a pessoa está falando isso para mim como se eu concordasse com a absurdeza. Claro que eu falei, um monte de coisa, saia andando. Mas, assim, ela falou com áreas de, esse problema é seu, eu te pago para isso. Ela é sua cliente. Imagina, ela é sua estudante, sua aluna. Mas, no caso, a escola, como que ela, porque o pai e a mãe, que não quer por limite, então, eles que vão lá, o teu problema deles, dentro da casa deles, desde que não invada o resto da vida. A escola, ela expulsa, faz o boletim de ocorrência. Pode, perfeitamente. É isso que tem, como fez o cara da Vila Sônia. Como fez o Taboão, Taboão, que era a escola que fez. O que acontece? A escola também é um excelente local para se perceber esse tipo de problema de comportamento. Porque, às vezes, o que acontece? A família não quer enxergar, Beto. Então, ver, por exemplo, que o menino tem traços de psicopatia, pode até não entender o que é psicopatia, mas essa criança... Ele é mal. Então, ele é bicho mal. Gente, o cara lá de Blumenau teve o prazer de ficar desfaqueando um cachorro. Um cachorro, gente. Não dá. Não dá. Isso não é um comportamento... Ah, mas é coisa de criança. Não é coisa de criança. Não é coisa de criança. No caso, ele já não era criança. Não é. Mas tem criança que... Gato, puxa a boca, rabo de gato. Às vezes, a família é difícil. Às vezes, também não tem nem recurso intelectual ou conhecimento para entender aquilo que está acontecendo. Falar, mas é muito levado, ou ele não sei o quê, ou ele é muito estranho, ele fica quieto, ele não se relaciona com ninguém. Aí, o que acontece? Quando entra na escola, claro que ali ele vai ter que... Primeira coisa, se socializar. Ele vai estar misturado com todas as outras crianças. Ele vai começar a mostrar como é a educação dele, o que está acontecendo. Então, o professor, não precisa ser um expert, o professor, até pelo próprio contato que tem com criança, ela vai olhar, o que ela vai fazer? bilhetinho, mãe, precisamos conversar sobre o Enzo, sobre o Júnior. O Enzo é um dos meninos mortos. Enzo. Inclusive, é triste, porque Enzo é o nome de um dos meninos que morreu em Blumenau. Desculpa. Não, imagina. Imagina, só estou... Mas, assim, preciso conversar sobre o Cauã, sei lá. São os nomes que tem hoje. Hoje é muito assim. É, Cauã, quem... João, Pedro, também tem esses nomes curtos. Precisamos conversar. A família tem que estar receptiva, porque, senão, acontece isso que você está. A professora chega e fala, olha, mãe, ele é agressivo com as outras crianças. eu não entendo o que chama olha a mãe, olha a pai, olha a dona Rosângela. Dona Rosângela. É o seguinte, mas eles falam assim, olha a mãe. E chamar a professora de tia também, é um negócio interessante, mas tudo bem. Eu me lembro que ela é pequenininho, um apreço mais emocional, você está fora de casa, você está com a tia. Então, agora a tia com... carcamando aí, tem umas coisas gigantes. Ô, tio! Eu falo, que tio, garoto? Sou tio da Rafaela, você está louco? Sou seu tio, não. Então, aí, o que acontece? A família tem que estar receptiva, Beto. Vamos supor que eu não saiba falar, meu, está complicado. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, você tem que dar um acompanhamento psicológico. Precisa parar essa história, gente, de, sabe, esse preconceito, essa coisa com relação ao psicólogo. Você tem que procurar... Você tem que começar. Você tem que falar assim, gente, se está acontecendo isso com meu filho, alguma coisa não está bem comigo. Então, meu filho vai e eu também. Ou seja, só um ponto aí, desculpa te interromper, mas se os pais do garoto lá da Vila Sônia tivessem acordado da Bela Adormecida, da Vida Eterna, porque sacou que não tem príncipe encantado, e o despertador tocou e acordou, e viu o filho que fizeram para o mundo, então, eles acordaram. Eles tiveram um louco, meu filho está vendo o Columbine. Ele já foi expulso daquela escola, ele tem um boletim de ocorrência. O que ele faz nesse momento para evitar que o garoto se torne o assassino que ele se tornou? Primeiro, nós vamos fazer, nós vamos procurar um psicólogo e vamos cuidar disso. Você vai fazer, e nós também, porque você é o reflexo do que nós somos. Não adianta. Vamos lá. Até para eu entender o que está acontecendo com você. Outra coisa, precisa procurar uma escola? Essa criança precisa ir na escola? Vamos sentar e conversar. diretora, é isso, meu filho é agressivo, ele já fez isso em outra escola, eu estou falando que ele é... Como nós vamos estruturar aqui? Eu tenho que ficar olhando tudo o que esse rapaz faz, esse menino, gente, porque tem 13 anos. Eu tenho um caso aqui de um de 10, que foi lá e matou. É uma criança. Então, você tem que fazer o seguinte, olha, precisa ficar de olho, eu gostaria de ter aqui uma ajuda de vocês, porque vocês vão passar parte do dia com ele. Está aqui o meu celular, imediatamente, entre em contato com qualquer tipo de comportamento dele diferente. Se ele continua com esse comportamento, eu estou monitorando o celular, redes sociais, ele está passando para o psicólogo, eu estou também para ver o que nós vamos fazer. E outra, tem que olhar a mochila dele, tem que ficar de olho. Eu vou fazer isso em casa, mas eu não estou 24 horas com ele. Um de 13 anos, ele sai sozinho para ir na escola. Ele para em algum lugar e pode pegar alguma coisa que eu não vi. Então, precisa ficar atento. É isso, Beto, não tem. É simples, não é, Rosângela? É simples. Mas isso é amor e responsabilidade. Isso é amor e responsabilidade. Isso exige muito trabalho. Só uma coisa. Aru, o pessoal está gostando, querendo mais o pôster ou mais o livro? O pôster. Futuramente, eu vou fazer, então, um kit. Então, se vocês quiserem, mas vamos ler também, gente, que ele é tão bom. Nossa, estou lendo um livro chamado A Outra, da editora Planeta. Da mesma autora da Garota Exemplar. É muito bom. É muito bom. Depois eu vou te emprestar. Eu não vou contar nada porque senão dá um puto spoiler. Desculpa, dá um super spoiler. Esse daqui é o livro que a gente está sorteando para quem mandar a superchat. E também o nosso pôster aqui da Odete Roy. Vai junto? Não. Vai ser separado. Um livro, outro. Futuramente, eu vou fazer um kit. Ah, tá. Você está ali também? É aniversário dela. É, então. Como é seu aniversário, eu vou te dar um Poder S.A., isso é garantido, que é o meu livro, tá? Porque é aniversário dela, eu vou dar. Porque eu estou com você. Ai, gente, o Poder S.A. esgotou. O Universo dos Livros, você que quer o Poder S.A., a linha de raciocínio, esse garoto nunca teria sido aquilo porque você não teria existido antes. Por isso que eu digo. Exato. Mas ela acordou. Mas acordou. Ela acordou, percebeu. Meu Deus do céu, eu criei um monstro. Como eu descrio o monstro. Exatamente. Agora, o monstro, ele existe. Se você olhar dentro desses... Eu não vou te falar do Ceará, porque eu não sei ainda por que foi, o de Manaus também não, o de Manaus também não, as pessoas estão... Tem que entender o seguinte, uma coisa é você não dar o nome de quem fez, não mostrar as imagens como foram, falar mais da vítima e mostrar a vida que foi perdida de uma maneira tão idiota. Outra coisa é você negar a informação. A gente também está passando por um problema agora que, assim, eu tentei falar com o pessoal de Goiás, tentei falar com o pessoal de Manaus, lá de... E, assim, a ordem é não vamos falar nada. Também não é assim, porque informação é importante, você entender se era um esquizofrênico, se é um babaca de um garoto que está querendo aparecer. Exato. Até para a gente poder, como sociedade, entender onde estamos errando como um todo para melhorar, você precisa ter a informação do que motivou aquele ser fazer aquilo. Por que eu digo isso? Porque, se você pegar, a maioria se repete uma mesma palavra, bullying, 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 Eu falei aqui na live do Carlos, eu não vou me estender como eu me estendi lá, mas eu, por exemplo, eu fui vítima muito forte de bullying em todo o meu colégio. Todo. E eu fiz o mesmo colégio. Minha mãe sempre fala, por que você fala isso? Porque parece que eu nunca... Mãe, ela falou, por que você não me contou isso? Eu te trocava de escola. Eu falava, porque você se protege, você protege seus pais, você não quer falar daquilo, aquilo te dói demais. O bullying é uma faca enfiada em você o dia inteiro. O dia inteiro. É insuportável. Só quem sofreu bullying sabe o quanto é insuportável. O dia que eu saí da escola, eu nunca mais queria ver mais ninguém. Eu ainda votava naquela escola, eu mudei. Graças a Deus, depois tinha que ir com o negócio digital, eu consegui mudar de lá. Por que eu falo isso? Porque eu jamais pensei em fazer, mas eu queria que explodisse aquele mundo. Eu queria que aquele universo sumisse da minha frente, porque era muito triste. A palavra não é chata, é triste. Ter que voltar ao seu calvário todos os dias. E essas pessoas, elas têm sempre apontado que, desde Realengo, se você pegar até Columbine e tudo mais, até nas escolas americanas, eu brinco que devia ter uma polícia especializada em escola americana, porque quando você vê aquelas séries, aqueles filmes dos populares versus nerds, aquilo é insuportável. É insuportável. A Touch of Reasons Why tem uma temporada muito, muito dolorida, que é a construção de um garoto que vai fazer esse ataque em massa e eles conseguem, o personagem principal consegue evitar, mas o que eles fazem com aquele menino, você quer mais aquele... Porque você vai sendo levado a entender o porquê que o menino vai fazer aquilo. Só que diferente, ele tem acesso a armas, ele compra o que ele quer, ele tem um arsenal, já tem um arsenal em casa, ele mora num estado que ele entra num Walmart e compra uma espingarda. Então, ele tem muito mais facilidade para aquilo que você disse, que a arma de distância me permite mais do que uma faca, porque a faca tem que chegar perto de você. Exato. Eu posso me defender e tirar de você e eu te atacar. Sim. Mas o que eu digo? Isso é o seguinte, a escola tem que... Os pais têm que coibir, é óbvio, um garoto que está vendo o vídeo de Columbine. Mas o que fazer com o bulinador? Porque eu tenho visto também, e tem gente ainda que tenta falar aí que é brincadeira de criança, ainda com esse papo de mim, não é brincadeira de criança. Bullying é maldade humana. Sim. E o bulinador só existe porque ele está vendo em casa como faz. Exato. É isso que eu ia falar para você. Como que a escola... Eu tenho uma campanha, vamos expulsar bulinadores. Ah, mas ele vai para... Não sei, não vai aprender, já não sabe escrever mesmo, então vai fazer outra coisa. Não vai ficar na escola, porque a escola não é para você. O que fazer? Como mudar? Como o bulinador, sacar que ele é um idiota e melhorar como ser humano e como a escola resolver? Que esse é um fermento importante nessa história. Não tem como a gente tirar e só olhar o que eles fizeram contra os outros. Também é a construção do assassino que a gente fala tanto. Não estou dizendo que a pessoa que é... Eu sofri bullying, gente, não matei ninguém, nem vou. Mas você às vezes não sabe com quem você está, que gatilho você está fazendo, que porta você está abrindo. Então, se você já tem... É assim, gente, bullying. Na época da minha adolescência, nem se falava em bullying, mas a gente sabia que essas coisas... Na escola, as crianças são cruéis. Era sacanagem. Crianças são cruéis. Gente, porque não tem... Está ainda aprendendo todas as regras da sociedade. Está formando aqui o lóbulo frontal, o córtex, para você saber negociar, falar. Isso é um aprendizado. Por isso que as crianças falam mesmo. Adolescente quer chamar atenção, quer ser o melhor, ele vai para cima daquele que é mais fácil. Sempre existiu. Na escola, tem a quatro olhos, o indivíduo é o cebola, é o bacalhau, é o cabeção. Essas coisas têm. A maioria das pessoas pode sofrer com isso, porque tem gente também que não está nem aí. Mas tem um que sente realmente. O tempo todo, só quatro olhos. Você é CDF. Por que você é loira burra? Por que não sei o que tem? Magre-se ela. Magre-se ela. Então, aquela gorda, aquela magra, aquela varapau. Varapau. Porque a pessoa que é alta e tem... Tudo isso, tudo isso a gente já escutou, já viu. A maioria das pessoas passa com isso. Não é legal. Chegava em casa, reclamava. O que os pais falavam? Não dê importância. Porque quanto mais você mostrar que você está sentindo golpe, pior, mais eles vão fazer. É uma coisa de bom senso? É. É uma orientação de bom senso. Porque quando você mostra que você está levando golpe, mais você fica. Mas vamos supor que realmente tem aqueles indivíduos que gostam de fazer isso. Narcisistas, eles estão lá, pode ter aí um veio de psicopatia, então ele gosta de ver o outro sofrer. Se o outro sofre com esse tipo de coisa, ele vai fazer, vai humilhar o outro. Isso é bem típico. A escola tem um papel importante aí. Esse indivíduo que sai e é o agressivo da história, é claro que isso ele está vendo dentro da casa dele. Os pais podem estar fazendo isso com ele e mostrando, está vendo? Você tem que ser o cara, aquele magrelo lá. Porque ele vê o pai sacaneando o outro. Sacaneando o primo, passando a mão na bunda do amigo. É bundão. Sabe essas coisas? Exato. Sim, é isso mesmo. Porque ele está vendo dentro de casa. Porque o que ele vai reproduzir na escola, gente, ele faz lá. Se ele é coibido ou se ele se ensina, olha, isso não é assim. Você tem que ter respeito. As pessoas são diferentes. Aquele discurso todo que a gente já sabe que existe. Dentro de casa, válido. Porque a criança vai perguntar. Sim. Curiosidade. Com certeza. Não sei, aquele outro, mas por que ele é assim? Porque ele... Você tem que explicar. Porque nós somos diferentes, nós temos cor de pele diferente, nós temos cabelo diferente. Isso não quer dizer que é ruim ou que é feio. É diferente. Então, você pode fazer isso dentro de casa. Vamos supor que está trazendo esse ranço de casa, essa coisa de discriminação, porque a base é isso mesmo. E de humilhar, você quer se sobrepor ao outro. A escola tem um papel importante. Aí é que entra a coordenação pedagógica. Aí é que entra o psicólogo da escola, que aí sim, a escola deveria ter psicólogos. Está cheio de psicólogos aí, gente, formado. Agora deu o desespero de botar um psicólogo na escola. Tem que ter. Porque não é a professora de 70 anos que tem que aprender artes marciais, vai fazer curso para tentar detectar... E não é com policial dentro da... Não é com policial militar. Gente, é... Exato. É o psicólogo dentro da escola. É o psicólogo que tem que estar lá. A professora vê. Olha, vai conversar com a doutora... Fulano lá. Vai lá na sala da psicóloga. O que está acontecendo com você? A psicóloga vai fazer o quê? Família. Vem aqui. Isso, isso, isso que está acontecendo. Esse comportamento não é aceitável. O que está acontecendo lá? Não deu resultado? Se ela percebe que o pai e a mãe falam... Não, sou eu que estou pagando. Isso aqui é o que vocês têm que resolver. Nessa escola, que já tem que estar no contrato, nós não aceitamos isso. O comportamento de bullying. Nós acertamos essa agressividade. Nós vamos fazer um boletim de ocorrência. E o seu filho vai ser expulso. Ponto. Sim, e tem que pagar uma indenização para o bolinado também. Se ela é uma roupa nova, alguma coisa. Porque é uma sacanagem que faz quando você é bolinado. Então, a escola também tem que ter essa postura. Porque tem muitas escolas que falam... Eu não vou perder o aluno. E fica contra o professor. O professor avisa, fala... Olha, este tem esse lado também. Porque agora o que é? Grandes escolas, com muito dinheiro, os pais pagando horrores de mensalidade. Aí tem que segurar aquilo. Eu não vou perder. Pô, essa família aqui tem cinco filhos aqui dentro. Tem três. Eu vou expulsar todo mundo. Então, Beto, olha como a coisa vai longe. E o bullying hoje é 24 horas. Rosângela, porque antes você saía da escola e acabava. De um refresco. Você só ia ver isso no dia seguinte. Hoje, durante 24 horas, por conta das mídias sociais, o WhatsApp da vida, grupinho que se forma para falar mal de você, foto que te tiram... Lá, 3 Reasons Why, como a menina... Fake news, coloca. Coloca. Então, não é tão complicado também a escola conseguir comprovar o bulinador. Porque, assim como a escola, pode ter também um canal direto para a pessoa poder denunciar. Isso é uma denúncia. Como você tem que ter no trabalho assédio, você tem que ter na escola um canal direto de denúncia de bullying. E isso já tem que ser tratado lá no jardim de infância. Tudo isso, claro, de uma forma pedagógica, para que a criança entenda. Então, esse respeito que você tem que ter. A escola já pode trabalhar isso. Perfeitamente. Então, professores preparados, claro. Um psicólogo nas escolas. Escola particular, gente, não tem por que não ter um desse. Agora, deu desespero, vão contratar 5 mil, 6 mil psicólogos, vão querer pôr porta giratórias. Aí começa essas coisas e vai botar a polícia, até a polícia científica, para fazer ronda. Gente, eu ouvi isso lá em Santa Catarina. Perito? É, perito para fazer ronda em escola. Porque perito vai ver o que é sangue? Não sei, não é? É o desespero. De responder para a sociedade. É claro. É o desespero de querer falar, nós vamos fazer qualquer coisa. Nós vamos colocar também aqui a guarda civil, os peritos, a PM. Você vai pôr a polícia dentro da escola? Eu acho que não é isso. Você ter uma ronda escolar é uma coisa, que é muito legal. O pessoal da do GCM faz da PM, ótimo. Mas tem que ter professor treinado, tem que ter um profissional ali dentro que fala, opa, isso aqui não. E professor estimulado, Rosângela. Você viu a quantidade de professores que estão pedindo aposentadoria ou afastamento? Exato. Mas com toda a razão. Com toda a razão. A professora, esse menino, ele feriu a professora pelas costas. Esse garoto da Vila Sônia. Ele quis, não é? Não, e a outra que era a tutora dele. Ele matou uma, e aquela que ele escolheu como tutora. Exatamente. Agora, ninguém sabia. A professora tem que saber o que está acontecendo. Cadê esse pai e mãe que chega e fala, olha, eu tenho um problema. Meu filho já foi expulso. Eu quero saber, tem condição. Ele é assim. Isso eu estou fazendo. Está indo no psicólogo. Nós estamos indo lá. Ele está sendo controlado em casa. Gente, a família. Quem dorme e acorda com essa criatura é a família. A escola tem o papel dela? Sim, papel de escola. É professor. Não é mãe nem pai. Não é mãe nem pai. A coordenadora pedagógica não é mãe nem pai de aluno. E nem tem que ser. E outra, essa criança tem que ser educada. Esses valores e a educação vêm da família. Quando eu escuto essas coisas, é tudo assim. É porque a polícia... Como é que a polícia não vai ser? A polícia, gente... Primeiro que nós temos milhares de escolas e milhares de pessoas estudando lá no pré, no ensino fundamental, no ensino médio, nas faculdades. Como é que a polícia vai ter o quê? Plantão? Você vai militarizar a escola? E ainda vai ter pai que vai falar assim, não, na minha mochila, ninguém vai... na mochila do meu filho, eu não quero que faça, não. Minha liberdade não pode. Não, não, não. A liberdade não é individualizada. Eu adoro que eu já vi isso. Não tem que fazer batida policial. Mas em mim, não. Vocês sabem com quem vocês estão falando? Isso é babaca. Exatamente, não. No meu filho, não. Essa frase horrorosa ainda existe. Exato. Agora, um outro ponto que eu senti. Uma coisa é lá atrás, em Columbine da Vida, em 99, não tinha nem Orkut. Hoje em dia, a gente tem uma rede, principalmente a DAC. Ontem até me perguntaram se isso acontece nas mídias sociais abertas ou na dark web. A dark web, a sensação que eu tenho, é onde eles conversam com os seus iguais. Sim. Deep web, dark web. É, ou deep web, dark web, tanto faz ali. É onde eles conversam, eles se encontram. E ali eles falam sobre os seus desejos, não para melhorar, mas para ver como ser mais... conseguir um número maior que o outro. E as redes sociais, é onde eles usam como vitrine do que eles vão fazer. É para se expor. Estou correto? Correto. Vaidade, eu sou o bababã para não falar. Eu vou lá no Twitter, que nem esse bobalhão desses 13 anos aí. Bobalhão não, esse Salma Amar com 13 anos, que vai lá e escreve, me ainda fala, me deseja em sorte. Que sorte, garoto. Garoto bobo. Agora, o quanto que também, isso tudo que a gente está vendo, acontecendo hoje no Brasil, é mais de apenas um espelhamento do que está saindo nas notícias, nas redes sociais, e também está sendo aflorado lá embaixo, nessa Deep Web, quase como uma rede de ataque de 11 de setembro da vida, organizada. Falam também de um jogo, eu não sei que jogo é esse, também que falam. A gente pode estar vendo o que foi construído durante tanto tempo, que os pais não viam, e agora eles estão se saindo, ou é só misteria coletiva, ou é só um respelhamento? Porque está demais, todo dia tem um. Eu não sei se agora está tendo algum, se amanhã vai ter outro, ou outros. isso pode estar ou é só... O que acontece? Tem tudo. Aqui é uma... Não tem uma resposta... Nesse balaio, tem tudo. Tem tudo. Tem aquele indivíduo vulnerável no aspecto de ter um transtorno mental, que ele se alimenta disso também. Não tem coisa melhor para um esquizofrênico, gente, ou para um psicótico, do que rede social. Ele cria a fantasia que ele quer, a fantasia está ali, e ele se alimenta. E sempre vai ter o indivíduo que fomenta isso. Ele não faz, mas ele fomenta. E ele tem uma capacidade para chegar e falar é esse o cara, e fica colocando. É como uma histeria coletiva, quando você vê, por exemplo, um... Meu Deus, me fugiu o nome. As pessoas que vão lá e resolvem matar uma pessoa, aquela do Guarujá. Uma... Qual do Guarujá? Que... Qual? Não, cria uma fake news a respeito que ela seria uma... Ah, sim, até tem no canal, tem um especial sobre isso. Gente, deve ser da Covid. Ela foi linchada. Linchada. O linchamento. Ela foi linchada no Guarujá. Você é a bruxa que mata a criança. Aquilo é horrível. Exato. Quando você vê a estrutura dinâmica do linchamento, é um negócio interessante, tecnicamente, tá, gente? Porque você vê, o indivíduo que fomenta, ele fica, vai lá, faz isso. Ela... Você não tem ninguém assim na sua vida privada? Eu já saquei meus amigos que são assim... Vai lá. Ah, menina, menina, menina. Ela faz lá você brigar com o outro. Você fala, por que eu briguei com aquela pessoa? Ela não fez nada. Exatamente. Por quê? Porque tem gente que chega e fala, o cara, para com isso, vai você lá. Agora, tem outro que fala, é lá, eu vou. Você entendeu? Então, são... Aí nós temos várias personalidades. O cara que só fica lá, vai lá. Então, na Deep Web pode ter esse cara. Mas tem, Beto, tem. É a história da baleia azul, gente. É o alfa, é o psicopata alfa. Exatamente. Nós temos um psicopata por trás que fica lá. É o Charles Manson. Exatamente. Eu não mato, mas eu faço você matar. Eu não mato, mas eu levo. Aí ele já identifica o indivíduo que não tem autoestima, ele não precisa ter um transtorno mental. Aí tem, desde o indivíduo que tem um transtorno mental, um esquizofrênico, paranoico. O que esse baleia, tipo lá da baleia azul, o que ela fala? Olha lá, os caras estão querendo. Você sabe que tem uma rede por trás de cada ação? Porque é a rede Globo, porque é a emissora, porque tem não sei o que tem. É a tal da história. E quem? Quem já é paranoico? Quem cria delusão e acredita naquilo, a fantasia? Acabou. É o oxigênio que você está colocando no cara para ele explodir. Entendeu? Então, tanto na Deep Web quanto na Dark Web ou nas redes sociais, sempre vai ter gente batendo o pau e falar, isso aí, vai lá. O outro foi? Não. Vai ter aquele que fala assim, é isso aí, tem que matar mesmo, eu também quero ser... São os insufladores. Exatamente. A grande maioria é assim. Então, é legal a polícia chegar nesses caras, mas tinha que chegar legal, viu, Beto? Com os dois pés no peito mesmo, para o cara chegar e tomar um susto e parar de fazer esse tipo de coisa. Isso é co-autor, não é? Isso é cultural. É claro. E virar um co-autor. Tem que virar um co-autor para o indivíduo falar, opa, porque tem um engraçadinho que fica fazendo isso e ele acha legal. Então, esse, ele não tem transtorno, não tem nada, o problema dele é caráter. Então, a lei, tem que ter o peso da lei no indivíduo, é chegar, que eu falo mesmo com os dois pés, olha aqui, cara, não, mas eu só estava... Não, você não só estava, não, você estava instingando, você está auxiliando de uma outra maneira, e você vai responder por isso também. Você vai ficar 5, 6, 10 anos preso. Então, veja, o que precisa mudar? Também a justiça aqui. Porque a polícia, não é ela que dá os anos que o indivíduo tem que cumprir, não é ela que vai soltar o cara, é a justiça. A gente está vendo esse problema da Cracolândia aqui em São Paulo, gente, é um absurdo, ninguém consegue mais ir no centro de São Paulo. O que eu estou vendo nas notícias? A polícia falando, olha, chegou lá, filmou, mas, cara, eu te prendi ontem, eu estou aqui, passei pela audiência de custódia e estou na rua, mostrando papel para a polícia. A polícia falou assim, como o traficante lá. E é a mesma coisa com o indivíduo que faz isso. Então, nesse meio, gente, não podemos generalizar. Então, tem aquele que tem um transtorno, que ele acaba sendo vítima de tudo isso, porque tem um esperto que fica fomentando. É a tal da história de bater palma para o maluco dançar. Eu percebo que o cara não é bom e eu fico lá, vai lá. É isso aí. Realmente estão querendo, porque aquele professor, ele é mesmo, não sei o quê, ele está te perseguindo. E esse indivíduo fica de fora. Porque o menino lá de Ceará, segundo uma fonte minha que me mandou, que ele está na tal da Casa Amarela, que é uma prisão para menores, ele falou ali, tem falado para as pessoas, que pessoas estão mandando os jovens fazerem isso. Agora, de onde ele recebeu essa ordem? Seria de uma deep web e essa pessoa falando, vai lá, vai lá. Pode ser e pode ser da cabeça dele. Ele pode ser esquizofrênico. Exatamente. Mas com 13 anos já, Rosângela? Ou aparece adolescência. Também já rola. Coisa que apareceria com 16, 17, está aparecendo com 13, Berto. Tem menina de 10 anos menstruando. Por isso que tem que dar tempo. Por isso que tem que, é verdade. A gente está muito mais adulto, porque a informação chega, só que em corpo de criança e mente de criança. Exato. Não tem a maturidade. Gente, isso é uma realidade. A parte do nosso cérebro que demora mais para se formar, Beto, é justamente essa região frontal. Por isso que é tão importante isso. E pessoas que sofrem algum tipo de lesão acabam com a vida. Nessa região frontal, do córtex órbito frontal, do córtex frontal, que é onde formos o eu social. Que você refina as suas atitudes. Que você cria elementos para poder fazer o jogo da vida. Que é um jogo isso. É um jogo isso. Total. E você tem que se sair bem. Mas é um jogo gostoso jogar. É um jogo que faz bem. É um jogo gostoso desde que você tenha condição para isso. Se eu fico privando, o meu filho já começa em casa. Não. Ele nem consegue pedir. Porque eu já dou antes. Ele não sabe o que é não. Ele não sabe nada. Ele está livre, leve e solto. Ele não amadurece. Aí chega na escola, o que ele vai ver? Ele vai querer pegar o negócio do amiguinho. O amiguinho dá um empurrão nele. Ele vai falar, Opa, espera aí. Mas eu quero. Hoje a gente está bem. Você está ótima aqui. Porque eu tinha te falado que você ia estar cansada por causa do problema. Você está ótima. Você está indo bem. O tempo para você está bom? Sim. Não, eu quero respeitar o seu limite também. Porque o papo está tão bom. Eu já estou tossindo, mas está dando. Eu me empolgo. O Aru está me falando que o sorteio já está encerrado. Nossa, é? É, que bom. Obrigado, pessoal. A Odete, agradece. A Rosângela agradece. A Rosângela, mais de rante. Todo mundo. Uma pergunta agora. Eu estou tentando cadenciar aqui a nossa conversa. Sim, é. O que fez a pessoa... Quais são as diferenças? Então, por exemplo, o garoto lá da Vila Sônia, ele tem um que mais de esquizofrênico ou mais de ser do mal, psicopata? Do mal. Ele não me parece... Ele não tem características de ser esquizofrênico. Claro que isso tem que ser feito uma avaliação. Eu tenho que ver. Mas, quando não se passam todas as informações, a gente fica difícil. Mas sempre tem que considerar, gente. Não pode já, de cara, falar... Ah, porque ele é psicopata. Em geral, vou falar uma coisa para vocês. O psicopata não faz isso, de sair matando gente aleatoriamente. Ele quer ter o prazer só dele, de saber que só ele sabe o que é. Exatamente. Então, é mais para o psicótico do que para o psicopata. Agora, este garoto, me parece, esse da Vila Sônia, que ele não tem traço de transtorno mental. Ele é um garoto meio perdido aí, com um comportamento perigoso. Porque eu me lembro que você falou assim, ele mata e se mata ou vai ser morto. Geralmente é assim. Geralmente é assim. O de Suzano, ele é esquizofrênico. Esquizofrênico. Total. O de Realengo também. De Realengo também. Uma pessoa, por exemplo... Agora, o de Saudade, ele vai ser julgado como uma pessoa capaz. Ou seja, ele vai ter um julgamento... Saudade? Como é que... Foi aquele que matou a menina? Não, o de Saudade é aquele terrível, com facão, que entrou até meio que o de Blumenau, meio que dá uma imitada nele. É tudo em Santa Catarina. Ele tem, acho que, 12. São vários homicídios. Eu vou... Com faca. Deixa eu ver. São Paulo... Facão, meu amor. Quer ver? Espera lá. Deixa eu ver aqui. Saudade. É... Um cara de 19 anos. Cinco mortos, sendo três crianças e duas... 2019, é isso? É, de 19 anos. Saudade. É o Fabiano. Não, mas de 2019 ou 2021? 2021. Saudade. Aqui já está muito recente. Ele usou faca, facão, arma branca. E tentou suicídio. Olha, eu não sei quem que está, o advogado, como é que aconteceu com esse rapaz, mas ele tem que... O advogado está tentando muito. Tentou, já foi agora... Então, tem que pedir um exame. Eles fizeram três lausas. Eu vou te ler os três lausas. Tá. A polícia técnico-científica de Santa Catarina diz que ele tem transtorno psicótico denominado esquizofrenia do tipo indiferenciada, mas na época em que ocorreu o crime, os sintomas da doença não afetaram sua capacidade de entendimento e determinação para cometer a crueldade. Aliás, obrigado, doutora Solange Beretta, que me mandou isso daqui. Então, ele não estava no surto. Apesar de ter a esquizofrenia. Apesar de ter a esquizofrenia. Mas como que... Mas, espera aí, ele vai lá e quer se matar. Um esquizofrênico pode fazer isso tudo sem estar no surto? Sem estar no surto, pode. Ai, que horror. Aí, a psiquiatra da defesa, segundo o laudo, diz que ele tem esquizofrenia paranoide em comorbidade com dependência de jogo pela internet. Sim. O que seria isso? Isso é ansiedade. Meio perseguindo? Viu o jogo, o jogo mexe com ele? Sim. O jogo, todo o jogo, ele está muito relacionado à ansiedade. E tem muita ansiedade também permeando a esquizofrenia. O que impediria ele ir para um tribunal e ele iria direto para o manicômio judiciário? Se ele cometeu no surto. Durante o surto. Durante o surto. Aí, foi um terceiro exame que foi solicitado pelo Ministério Público de Santa Catarina. O terceiro. Ele foi diagnosticado com síndrome deficitária. Inclusive, o psiquiatra da defesa é um psiquiatra de São Paulo. Eles não falaram o nome do psiquiatra. O exame solicitado pelo Ministério Público diz que ele foi diagnosticado com síndrome deficitária, um possível retardo mental leve, atrelado a um transtorno de personalidade. O que garante que o acusado pode, sim, sentar no banco dos réus, segundo o Ministério Público. A minha pergunta é, essas pessoas que cometem esse tipo de crime, porque a gente nem falou do hospital, porque o homem morreu também quando foram com a polícia. Ainda teve um hospital em São Paulo, no domingo. A gente não parava. Eu começava a achar... Lembra do 7x1 do Brasil? Sim. Eu começava a achar que era replay de jogo, de gol. Eu estava assistindo. Eu falei, não, acho que isso é replay do segundo gol. Eu já estava no quarto. Aí, eu continuei. Eu falei, não, mas... Outro? Como é que está acontecendo? Não, não, deve ser replay. Não, já estava no sexto. Eu falei, mas... Cadê? Daí veio ser sete. Eu falei, mas sete? Ninguém parou essa bola? Se joga, agarra a bola. Ela fala, minha, não sei, eu não sei jogar futebol, mas, assim, eu agarrava a bola, falava, essa desgraçada, bola desgraçada. Mas eu pegava ela. Agora, eu fiquei, domingo, chegavam para mim, essa semana estava assim, não, falei, não, mas acho que esse daqui é o de Blumenau... Não, é de Manaus. Aí, no de Manaus, chega o de Goiás, mesmo no dia seguinte, aí me falam assim, você viu o de Goiás? Eu falei, não, gente, foi Goiás para Manaus. Não, não, é o de Goiás. E agora tem o de Ceará. E tem o Rio Grande do Sul. E tem o Rio Grande do Sul. Eu estou me sentindo no 7x1. Eu estou me sentindo naquela coisa assim. A gente não consegue dar um gol. Já estou com vocês. Então, todo dia, toda hora, estou nesse replay. Eu estou achando que estou nessa paranoia. Agora, essas pessoas que cometem esse tipo de crime, é melhor eles irem para uma cadeia comum ou irem para um manicômio judiciário, de onde eles podem até vir a nunca mais sair. Tirando o cartunista Glauco. Não Glauco, coitado Glauco. O Cadu, que saiu e morreu. Morreu em confronto. Acaba fazendo isso. Essa pessoa de saudade, ela deveria ir para um manicômio ou ela deve mesmo ir para o sistema prisional, que vai sair? E a pergunta é óbvia que é uma especulação. Mas não vai cometer de novo? Muito provavelmente. Se ele tem um transtorno como esquizofrenia, ele não recebeu tratamento adequado, se ele vai pela justiça comum, ele vai ficar um tempo aí e a gente sabe que ele vai sair. O ideal é que fosse para um manicômio judiciário, porque ali ele vai estar alijado da sociedade. Ele não pode conviver em sociedade. Mas, como tem dois laudos falando em esquizofrenia, esse outro, que foi feito, fala em transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade, para ter dois laudos de esquizofrenia, ele deve ter um transtorno do tipo A, que a gente chama que são dos esquisitos. Então, ele deve ter uma personalidade esquizóide ou esquizotípica. É o esquisito. Você falou, Beto, sabe o esquisito? Você olha para que é o esquisito, é isso, é isso. É o esquisito. Então, tem transtorno de personalidade. E ele pode, eventualmente, surtar. Então, o ideal é que ele fosse realmente para o manicômio. Vai cumprir a pena lá, sendo acompanhado o tempo todo e tomando medicação, gente. Não dá. Isso saiu agora há pouco tempo. Agora, vamos marcar a data do júri dele. É, exato. Agora, é um trabalho... Esse menino de 13 anos... É, ele precisa também passar... O que fazer com esse menino de 13 anos? Ele precisa passar por uma avaliação psicológica muito boa. Ele vai ter que ficar restrito, que eu acho que ele já está na Fundação Casa, alguma coisa assim. Ele vai ficar, se ele tem 13... E falaram que ele está muito perdido. Ele está muito perdido. Muito perdido. Precisa ver o que é esse perdido. Eu imagino que perdido estão os filhos da professora. Sim, os filhos da professora. A professora que levou facada está perdida. Eles estão perdidos. Está tremendo. Eu falo, gente, mas... O que ele esperava? Que tivesse confronto com a polícia? A lá, Suzano, que olha para as meninas e fala... Ei, você não vai ligar para a polícia, não? Como é que o cara fala isso para eles? Inclusive, Suzano tem o terceiro elemento, que está na Fundação Casa... É, que estava também comentando. Porque ele só não foi... Porque acho que dormiu demais. Ou porque ficou com medo mesmo. Mas não foi. Mas ele ajudou em tudo. Mas ele, claro, ele fomentou, ele auxiliou. Gente, as conversas daquele menino são horrorosas. Agora ele vai sair. Agora o rapaz... Agora ele sai. O rapaz de 17, para você ver como ele estava determinado. Contanto que ele matou o outro de 25. Lá de Suzano. De Suzano, não é isso que a gente está falando de Suzano. De Suzano. Que ele nem sabia, porque o de 25 não sabia se segurava a mala, se pegava a machadinha. Aquilo é maravilhoso. Você me mostrou, aquilo é fantástico. Aquilo, é. Agora o outro, não. Do jeito que ele entrou, ele foi, foi, matou o de 25, já tinha matado o tio, que é bem o comportamento mesmo do matador em massa. Ele pode matar alguém próximo. E o que ele fez? No caminho, ele matou o tio. Foi para a escola, já partiu para cima com a machadinha e com arma. Matou o de 25, que estava meio para lá, meio para cá. Que falou, o que eu estou fazendo aqui? Quando ele reparou que ali ele não tem esquizofrenia nenhuma, mas o outro tem. Matou e se matou. É o típico. O Damião do Fogo lá é a mesma coisa, gente. E todos esses que aparecem. Claro que cada caso é um caso. A gente não pode desprezar nesses casos, onde tem várias vítimas, a pessoa entra em uma escola, na rua, sei lá, no cinema. Porque eu pego o Pioz de novo, eu pego o Patrick de Pioz. A primeira coisa que ele fez foi um ataque ao professor, porque, sei lá, o professor deu uma nota abaixo, e ele atacou o professor, só não atacou o outro aluno, porque ele só tinha uma faca e não conseguiu. Agora, esse menino de 13... Ele terminou destruindo o tio, a tio e os dois primos. Ele vai continuar nessa sede de sangue. Esse de 13 aqui, o outro de 10, que acho que foi da Bahia, nesse período aqui, gente... Também teve gente com muita coisa. Teve, teve. O menino de 10... De Goiânia é 14 anos. Agora. Pegou uma pistola. Não. 2017. A Goiânia já tivemos antes. É, já teve. Mas matou alguém de Goiânia? Matou. Esse eu não lembro. Dois alunos atingidos e mortos e quatro feridos. Ele disse que sofria bullying. Filho de policiais... Sofre, eu acho que o bullying é... Não, agora também. Eu sei que é. Mas também pegar o revólver. Mas também precisa ser verificado, Beto, porque nem tudo que o indivíduo fala... Um esquizofrênico, por exemplo, ele fala... Fulano, Mipa, é paranoia. Não necessariamente aconteceu. Pode ter acontecido? Sim. E ele fica com aquela história. O bullying hoje não é mais tão velado, não é? O bullying hoje é no comentário do seu Instagram, é mensagem... Porque precisa de plateia também. Não é algo bullying. Não é para ser escondido. Nós temos até alguns casos. Mas o que é? Você querer humilhar o outro tem que ter plateia. Não é? Eu vou fazer isso lá no banheiro escondido com você. Opa, Sôcea. Difícil. Também continua no banheiro escondido. Mas com plateia. Mas quer plateia, bullying. Porque daí o narcisista se acha... Estou beleza. Está vendo? Olha quanta gente achando uma graça aqui. Você é um ridículo. Porque a humilhação tem que ter plateia. Sim. Para ser aquela humilhação mesmo. Então, Beto, o que acontece? Primeiro, a imprensa acho que tem que ter um pouco de cuidado para não ficar fomentando. É o que aconteceu agora. Esse monte de gente. A maioria não vai fazer isso, mas quer aparecer, quer mostrar, quer fazer graça. Não tem transtorno, não tem nada. E fica lá só falando. Eu acho que é isso mesmo. Bate palma, vai lá ver. Vira seguidor do indivíduo. Tem um grupo desses, mas é bom que a polícia se identifique. Sim. Porque aí o que faz? Inibe. Porque um indivíduo esquizofrênico, não adianta você falar. Olha, isso está errado. Não tem ninguém seguindo você. Vamos na igreja rezar. Gente, a religião é muito boa. Mas no esquizofrênico, esquece. Eu passei isso. Quando meu pai teve a crise, a primeira coisa que se pensou é que pudesse ser uma coisa religiosa. Ah, o famoso exorcismo. Ah, vai buscar água benta para fazer não sei o quê. Ah, porque é o espírito. Ah, porque não sei o quê. E eu sou espiritualista. Isso é um atraso. Isso é um atraso, gente. A religião tem que estar a par. Junto tem que estar a ciência. Esquizofrenia não é brincadeira. Não é brincadeira, contanto que acontece esse tipo de coisa que a gente está vendo. E outros transtornos, qualquer surto psicótico. Então, tem que estar atento a isso, Beto. A família tem que estar enxergando essa criança. Já pega lá desde criança, coloca limite, passa esses valores. Esse é o papel da família. Então, se você não quer, isso aí cansa demais. Não tenha filho. Ah, mas eu falo. Você só quer ter filho para pôr no Instagram? Para pôr no Instagram. Agora, dane-se o que ele está fazendo na escola. E a responsabilidade é da professora. Então, no caso, o cara de saudade... Lindo seu sapato. Acabei de olhar ele. É. Que bonito ele. Um verdinho para combinar com o verde. Que brilha. Ele tem um... No caso de saudade, ele vai à júri popular mesmo. Porque dentro desses laudos, ele poderia ir, de fato. Mas pode até ser que, durante o julgamento, a defesa consiga provar que ele... O júri pode... Sim, o jurado podem... E o juiz pode determinar que ele está... Também junto. Sim, no júri. Esse garoto de 13 anos, eu sinto muito, mas tudo indica que ele vai ficar três anos lá e, daqui a pouco, ele está aí fora e não pode nem falar que ele fez isso. Ah, sim, você não pode. Ele vai responder... É a tal da... A gente nem falou do Espírito Santo. E do Espírito Santo. No Espírito Santo, aquele menino é o quê, afinal? Espera um pouquinho. Vamos ver o Espírito Santo. Isso aí eu não achei nenhum laudo do Espírito Santo, que foi o de novembro do ano passado. Vamos ver o Espírito Santo. São Paulo. Espírito Santo. Um atirador de... Duas escolas ele foi. Ele usou uma pistola, matou três pessoas. Uma escola estadual e uma particular. Pode ser, Beto. Apesar que o atirador em massa, ele vai num local só. Você pode ver, é sempre um local. E ali ele quer fazer o maior número possível de mortos. Então, ali a gente não tem informação desse de Aracruz, do Espírito Santo. Foi em 2022. Quando a gente não tem informação, fica complicado. Ele ainda usa aquelas roupas, também fez coisinha. Vamos ver o que tem mais aqui. Tem de Barreira, que foi também, lá na Bahia, numa escola militar, um garoto de 15 anos, pegou o revólver do pai e matou uma aluna cadeirante. Nossa, mãe. Eu me lembro desse caso. Não dá para falar aqui em esquizofrenia. E nem que é um ataque em escola. É o lugar onde ele pegou ela. É como aconteceu em Alexânia, ou Alexânia, gente, não sei, em Goiânia, em Goiás, que aconteceu em 21, um rapaz de 19 entrou na escola e matou uma menina de 16 anos, porque ela não queria namorar com ele. Foi na escola, mas não é a mesma característica. Podia ser no McDonald's. Podia ser no McDonald's, qualquer lugar, porque foi fácil entrar. A de Suzano, que aconteceu em 2019, oito mortos, além de dois filhos. E a ligação total entre eles e a escola, tem tudo emocional junto. De Goiânia, outro caso, que foi em 2017, um menino de 14 anos pegou a pistola e atirou em dois amigos. Ali também me pareceu, ele disse que sofria bullying, era filho de policiais, mas ali ele quis fazer isso, ele quis matar. Esse aqui ficou muito claro para mim. Tentaram falar, mas acho que ele é doente. Não, ele quis lá matar. E, na realidade, ele falava que sofria bullying, mas não era. Ele é que fazia bullying com os outros. Você lembra desse caso? Foi em 2017. A Elen de Tudo ainda sacaneia quem sofre bullying. São Caetano do Sul, foi em 2011, um menino de 10 anos. Atirou contra a professora e se matou, gente. Uma criança de 10 anos se matar. É forte, não é? É forte. Você sabe, Beto, que tem um estudo no Hospital da Criança, de bebês, de crianças muito pequenas que tentam suicídio. Por exemplo, a criança bebe candida. Quando você pensa assim, uma criança vai lá e pega um comprimidinho coloridinho, porque é docinho, é uma coisa. Agora, bebê candida. Ela quer bebê mesmo. Ela quer bebê mesmo. E é um aspecto muito interessante e preocupante. Mas, gente, isso aqui é um aviso. Essa coisa de suicídio. A gente conversa, mas aqui eu tenho que pôr, às vezes, um disclaimer. Mas é uma coisa triste. São Caetano do Sul. Goiânia, São Caetano, um aluno. Atirou contra a professora e se matou. O Guilherme é lá de Suzano. Teve Realengo em Onze. Esse aqui também foi o... E agora teve no Rio Grande do Sul, que é uma coisa muito pior. A polícia, através desse monitoramento de conversas na internet, chegou nesse rapaz do Rio Grande do Sul, porque ele conversava com outro no Paraná. Só que, quando eles foram na casa, os pais, os pais tinham lá todo um staff com figuras do nazismo, de Hitler. Mal está explicado. Exatamente. O menino já falou, esse material que eu tenho aqui foi meu pai que me deu. As facas, as coisas todas. Está explicado. E a casa, o pai e a mãe fomentavam isso nos filhos. Então, isso, gente, ele estava bolando, seria o quê? Um crime de ódio. Não tem nada a ver com esquizofrenia, nem com matador em série. É uma maldade familiar. Crime de ódio. Sim, crime de ódio. Fomentado pelos pais. E o que? Você falou qual era o plano, não é? Sim, tinha o plano. Mas contaram qual era o plano? Porque daí quem pega um aí que fala, ah, então vai realizar. É. Eles comentaram isso. É justamente esse tipo de ataque. Já estavam bolando o ataque. A polícia estava monitorando esse rapaz do Paraná. Chegou nele, do Rio Grande do Sul, porque os dois conversavam. Aí a polícia chegou lá e, quando foi a surpresa, em ver que a família fomentava isso. Meu Deus. Mesmo. Então seria um crime. Tem isso também, gente. Crime de ódio. Então esse menino que tem que ser tirado dessa família para ele poder, de repente, ter uma cabeça um pouco melhor. Pode ser. Exatamente. Porque aí a culpa não é totalmente dele. Não é dele. E tem diferença, viu, gente, entre terrorismo e matador em série, matador em massa. Terrorismo envolve política, envolve crime de ódio, religião, política. E o indivíduo, o que é o terrorismo? As pessoas confundem. O terrorismo, o objetivo é sempre atingir a sociedade como um todo e não aquelas vítimas. Mas eles escolhem, na verdade, Beto, alvos que promovem esse tipo de comoção. Então é hospital, é um lugar onde as pessoas estão sentadas lá se divertindo, é uma casa de show, é uma escola, é uma creche. Vai lá, explode tudo, o indivíduo explode. Mas o que ele quer? Ele quer realmente atingir a moral daquela sociedade. Não são as vítimas. O matador em massa, não, é outra coisa. Primeiro que ele está já surtado. E é uma outra motivação, é totalmente diferente. O terrorista, não. É sempre essa preocupação política, religiosa. Então vai para cima e quer atingir a sociedade como um todo. Porque os indivíduos que se jogaram lá contra as torres gêmeas, eles não estavam preocupados com as 3 mil pessoas que estavam lá. Eles queriam atingir o quê? O símbolo econômico, o poderio econômico dos Estados Unidos. Queria abalar a moral da sociedade americana, que são muito nacionais, e queria realmente falar, vocês são vulneráveis. Olha aqui, eu vou lá, eu jogo o avião ali, eu vou na Casa Branca, eu vou no Pentágono para mostrar. É uma guerra. Então, gente, é diferente o terrorismo de matador em massa. O terrorismo, ela tem a sua filosofia horrorosa, mas ela tem a motivação maior do que só a minha loucura ou a minha maldade. Ela tem uma construção dela. Tem uma construção diferente. Pessoal, só para pedir, se você puder votar, me pediram aqui para lembrar, votar no IBESC, nós estamos concorrendo ali, se você puder votar, agradeço muito a sua ajuda, porque quem vai determinar os últimos 10 finalistas são as pessoas que assistem aos canais. Então, se você puder votar, agradeço muito, porque isso ajuda, é sempre legal, não faz ideia que a gente já estaria nesse processo, mas vai que a gente vai lá. Agradeço muito. Um beijo para o Jordano e para a Priscila, lá de Fortaleza. Um beijo também para a Frocrochete e a Ina. Mais alguma coisa que a gente não passou, que você queira falar aí rápido, lembrar? É, só que... Vou puxando as perguntas. Realmente que as coisas não são tão difíceis assim de a gente consertar. Agora, tem que estar todo mundo muito disposto. Tem que estar a família disposta, a escola com uma estrutura. Ótimo. A polícia expandindo esses recursos todos tecnológicos, porque hoje essa molecada não está escrevendo mais no diário embaixo do colchão, ela está na rede social. Então, se você tem um esquema, e isso é possível, porque eles fazem isso em outros países. Você vê que a polícia agora está muito ativa, está pegando já esse tipo de discurso. Não importa qual a rede social, é ficar monitorando, falar, opa, esse negócio aqui, como é que eles estão segurando? Esses possíveis ataques, não quer dizer que iria acontecer, mas através da tecnologia, não é, Neto? Então, isso é importante. Agora, não adianta colocar um PM, querer que fique um PM em cada escola. Eu acho que isso daí foi mais uma fala de desespero, de dar respostas, entendeu? E aí, também já te pergunto muito do tal do dia 20, que dia 20 vai acabar o mundo, e dia 20, você quer lá, que é o... Eu falo, gente, mas está acabando todo dia. Todo dia, eu já passei por umas três, eu já sobrevivi a uns... Não, que não é que o mundo vai acabar, é que esse jogo, dessa deep web, e que não sei, não, não que o mundo vai acabar agora assim. Eu pensei que já estivesse falando, o mundo vai acabar. Às vezes, o meteoro ajudaria, porque veio o meteoro. Mas, assim, dia 20, não para, ninguém mais quer levar filho para a escola, só que ele falou, mas, gente, todo dia está tendo, amor. Outra coisa, gente, agora, o que acontece... Não pode entrar em uma histeria também. Não pode entrar em uma histeria e outra coisa. Vocês peguem o número de escolas e de alunos que existem aqui no país. Imagine a proporção disso. Agora, você pega essas ocorrências, isso, gente, é um traço. Se a gente for considerar a estatística. Não que você não tenha que desconsiderar, só que é uma coisa ainda muito restrita. É que a imprensa joga tanto e fala disso o tempo todo e ajuda a promover esses bobões que ficam lá. Ah, é, isso aqui é legal mesmo. Muito bem, eu também vou fazer. Porque o outro vai fazer. Não vai fazer nada, mas fica fomentando isso. Então, dá a impressão que é algo insustentável. Claro que a sociedade tem que chegar e cobrar. Tem que cobrar de quem é responsável por isso. Mas também tem que assumir que a família é um papel importante. Então, tem que começar na família. Sim. Não adianta. A escola está muito bem preparada. Tem um professor lá, tem uma psicóloga que chama o pai. O pai fala assim, eu não quero saber, eu estou pagando para vocês fazerem isso. Ué, como que é, né? Então, é um trabalho de todo mundo junto. Então, dia 20, a gente diz, dia 20 se acalma. Se acalma, gente. Não entra na... E não fica multiplicando. Porque tem gente também que gosta de ficar jogando isso nas redes sociais. No meu Instagram está direto. Beto, você tem que avisar que dia 20 não é o nome. Pode ser assim, gente. Dia 20, calma. Então, Frocrocher, Tia Ínia, manda beijo. Ina, manda beijos. Rafaela Martins, beijos. Beatriz Franco, doutora, que bom vê-la bem também. Estou muito feliz. Obrigada. Estou muito feliz de verdade que você está aqui. Beijos, Beto. Beijos para a tia Mariana. Beijos para a tia Mariana também. Kátia Ribeiro, eu quero Odete. A campanha está grande para o canal ganhar. A Kátia Ribeiro aqui. Kátia, ela fez a Odete. A Odete está por aqui. A Odete aqui. Tem uma pequenininha. Olha, a bijuguinha. Ela fez Odete, a Kátia Ribeiro fez a Odete. Fez até com o olho diferente, gente. Que detalhe. Essa Kátia. Kátia, você de um capricho. A Odete vai ficar do lado. Isso, do bibelô. Do bibelô ali da coruja. Aliás, tem muita coruja. Me falaram que tem muita coruja aqui. Vocês aí... Mas coruja, gente, é sabedoria. Eu adoro. Coruja e abacaxi. Adoro os dois. Conta aí. Quantas corujas tem? Me falam que nem eu sei. Beatriz, o pessoal que está assistindo aí. Kátia, vamos torcer. Magna Santos. Leila Bahia, Rosângela... Espera aí. Leila Bahia, Rosângela, nossa diva maior. Que maravilha você ter voltado também. Muito obrigada. Ela nunca foi para ter voltado. Ela teve a Rosângela. Nós tivemos a Rosângela semana passada, mas foi no domingo, que foi o especial do Big Brother. É. Ainda bem, porque senão a gente teria ficado uma semana sem Rosângela. Aí a Thalita estava muito nervosa. Ela me perguntava, a Thalita é quem cuida da fanpage da Rosângela? Mas você tem algum especial para colocar para a gente? Eu falei, não tenho, não tenho nada. Mas ela vai voltar. Foi imprevisível, né? É aquilo que a gente não consegue controlar. Não, não dá. Isso daqui é uma... Não dá para você prever. Isso daqui é uma coisa... Aqui, espera aí. Vamos ver aqui. Opa, me perdi. Bati aqui. Calma que eu vou voltar. A gente está aqui. Esse assunto é super necessário. Diz a Cristina Mello. Concordo com você. Por isso que eu queria fazer esse grande apanhado, não só de um caso. Obrigado, Magna. Cristina Mello... Não, foi a Cristina que falou isso. Cristina Mello. Obrigado. Talita, o Beto do Céu. Quero livro e beijos. Beijos, Talita. Beijos, Talita. É outra Talita. É outra Talita, né? Simone Nakatsukasa. Simone Nakatsukasa. Um beijo. Diana Speck Xavier. Amo vocês. Vou fazer o curso da doutora Rosângela. Pela Elix. Ansiosa. Foi adiado, lógico. Tudo para maio, viu, gente? Porque aqui eu já estava... Não dava. Eu não consigo falar. É impossível. É impossível. Só... Na live. Peraí lá, que eu bati de novo errado. Ô, meu Deus. Jô Maciel, beijos. Aline Carvalho. Meu superchat hoje é especialmente para a recuperação da doutora Rosângela. Que legal. Gosto muito disso. E eu quero saber aqui do meu pessoal que está aqui. Alguém quer fazer pergunta para a Rosângela? Eu quero. Olha. Já saiu. O Fagner já chegou na cadeira da primeira classe e já foi a primeira classe. No caso de Suzana, um amigo que trabalha há 15 anos comigo, a sobrinha dele era aluna e estava no dia. Então, o que envolve é muito além, claro que a perda maior é do pessoal que perdeu a vida. Não tem comparação. Mas a menina passou por um processo muito longo depois, se trancou no banheiro no dia. E hoje ela mora em Mogi das Cruzes. A mãe dela trabalhou com a gente também, depois saiu. E aí ela passou por um processo muito doloroso de recuperação psicológica. Hoje ela está com acho que 18, 19 anos e o cachorro que ela ganhou, o Golden, ajudou muito depois. Então, envolve muito. Claro. Só a perda. E já parou muito a vida. Você imagina os professores. Quase a situação, a sensação, você sai e não sabe se você vai voltar. Aí qualquer coisa você vai ficar já assustado. Isso é um processo natural. E os outros alunos, gente, porque isso é horrível. E a escola lá da Vila Sônia parece que é uma escola meio violenta. Eu não voltaria nem a pau juvenal. É que nem essa moça. Mas não fica no bairro ali. Na verdade, essa escola não é na Vila Sônia. Por isso que quando falaram, eu falei assim, mas Vila Sônia não. É num bairro que é próximo da Vila Sônia, chama Ferreira, esse bairro. É na sequência ali. Por isso que eu não estava associando. Eu falei, mas que escola é essa? Apesar que hoje já tem muito mais escolas, mas eu fui criada, nasci na Vila Sônia e conheço lá. Ali ainda não é um local de uma comunidade. Não, não, não. A escola. Os alunos são bravos. Os alunos são violentos? Não em torno dela. Parece que a escola tem muitos casos de violência interna. É de gente que sai... Sabe aquelas coisas que eu te pego na saída? Ah, bom, é. Parece que eu te pego na saída, te pego na entrada, te pego no meio. Te pego no meio. Te pego, te pego, gato. Então, a escola... Te pego e te peguei. Então, é um problema. Então, ali, a escola já deveria fazer uma reunião com os pais e com todo mundo para mudar. Isso se muda, Beto. Isso é possível. Com ações inteligentes, pontuais, dá para reverter. Algumas crianças podem ser transferidas. Sim, aqueles problemáticos, gente, você tem que ser mais isolados também. Tem que ser isolado, tem que ter. Você não pode ficar ali responsável por uma criança. Agora, comportamento, quando não está relacionado à doença mental, você muda, viu? Todo mundo muda. Você pode aprender, você pode mudar, você vem rever as suas coisas. A família pode ter uma outra postura, enxergar o que está acontecendo. Não dá para mexer, não dá para a gente fazer muita coisa quando é já um transtorno mental. A coisa pega. Sabrina, aniversariante, quer alguma pergunta ou não? Não, quero só dizer que, sim, estamos juntos, hein? Nunca consigo diferenciar a esganadura de... Não vai me matar. Não esganado, porque eu não sei nem... Não sei se ela vai me matar esganado. Estrangulado ou enforcado. Enforcado, você já sabe. Enforcado, dá. Essa deu, essa deu. O resto é difícil. Aqui no Brasil, a gente tem o termo esganadura. Nos Estados Unidos, não tem. Então, eles falam estrangulamento por mãos. Ah, boa. É. Está bom. Mas, esganadura, o nome é esganadura? É a mão. Eu vou te esganar. Eu quero te esganar. Então, é a mão mesmo que vai funcionar. Estrangulamento é sempre com um instrumento, que pode ser qualquer coisa. É o que a gente chama de laço. Qualquer... É o instrumento. Pode ser uma peça de roupa, pode ser um fio, pode ser qualquer coisa. Mas tem que ter um instrumento. Eu passo e aperto. Entendeu? Esganadura... É enforcamento. Mas aí é o peso do próprio corpo do indivíduo. Raíza? Eu tenho uma pergunta. Você falou de transferir o aluno problemático para uma outra escola. Mas não é transferir o problema? Não é mudar o problema de vez estar comigo ou passar para outra pessoa? Eu acho que esse processo de transferência tem que estar ligado aos pais, não à escola. Essa escola de Itabuã, eu acho que ela foi muito pontual. Ela chegou e falou, pô, esse moleque não dá. Ele está botando aqui que vai matar o outro. Fez um vídeo. A diretora foi lá. A diretora foi lá. Foi psicólogo. Aí você tem que jogar no colo dos pais. A responsabilidade tem que ser dos pais, não é da escola. Olha, o seu filho não cabe aqui. Veja o que você vai fazer. Aí, por isso que a família tem que estar motivada. Aí ela vai lá e vai procurar qual o local. Mas ela tem que ser honesta. Você tem um problema dentro de casa. E você bota o filho lá e deixa para que se vire. Eu me livrei do problema. Você vê como você quer se distanciar? O problema não está comigo. Ai, eu não sei. Eu não quero ver. Quando eu falei, por exemplo, de transferir, é porque você tem alguns grupos de crianças ou de seres humanos que só se tornam aquilo porque estão juntos. Tem um filme fantástico da Kate Winslet, que é óbvio que não vou lembrar o nome, é um dos primeiros filmes que ela fez, que ela tem uma melhor amiga e as duas... Isso é real, uma história real da Austrália. E as duas vira uma loucura a dois, ou uma loucura coletiva. E as duas juntas matam a mãe de uma para as duas poderem ficar juntas, porque a mãe não deixava elas... Uma ia viajar, não deixava viajar. E elas foram obrigadas pela lei da Austrália. Elas nunca mais podem se encontrar, porque elas foram diagnosticadas como as duas juntas se tornam uma cartona. Isso é uma folia a dois. Então, uma teve que mudar para a África do Sul e a outra... Ou o filme da África agora, não lembro. Primeiro ou segundo filme da Kate Winslet. É absolutamente fantástico. Então, tem pessoas que, se você distancia uma da outra, você quebra a maldade, porque ela é muito má naquele momento, os dois juntos. Isso que eu digo, que às vezes você precisa transferir esses grupos que... Não é fácil, tem uns bulinadores que são cinco, seis idiotas juntos, que talvez isolado... Quando você sozinha, não faria isso. Ou a cabeça continuará sendo um estúpido, mas os outros podem ter alguma chance de se libertar do mal. É por isso que eu falo da transferência. Mas aí cabe à escola entender quem é a cabeça, quem é o grupo, quem é que, se isolado, tem função... E um outro detalhe. Eu não sei, a gente não sabe detalhes dessa escola. Estou falando especificamente do menino lá, da escola da Vila Sônia, que, na verdade, é o Ferreira. Dessa de São Paulo, semana... Dessa de São Paulo, é. Foi no começo de... Final de março. Final de março, 27. Final de março. O que é que acontece? A gente não sabe quando a escola lá chamou os pais, qual foi a conversa que eles tiveram. Sim. Poderia ser que os pais falaram assim, olha, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? O que nós vamos fazer? Tem possibilidade? Eu não sei. Pode ser que eles tenham tido uma postura diferente, que a escola falou, bom, então, não tem jeito. Se vocês não querem nos ajudar a resolver isso, não é a escola que vai fazer. Você percebe? Esse é o papel fundamental. É, porque os pais foram avisados. Gente, eu acho incrível. Fica todo mundo protegendo. Ninguém fala da família. E o negócio acontece na família. E a diretora da outra escola avisou, mostrou. Eles tinham absoluta ciência. Eles tinham um boletim de ocorrência contra o garoto. Pois então. Então, eu não sei qual foi o diálogo. Mas a escola tem que tomar. Se é aquela criança, se os pais estão sabendo, já foram avisados e continua, a escola tem que ter, olha, isso aqui está no nosso contrato, que o senhor assinou, ou está dentro do nosso regulamento, ou qualquer coisa. isso aqui não podemos ter. Ele está colocando em risco a vida de outras crianças. Agora, tem que ter uma participação fundamental da família. Não dá para chegar e falar assim, ah, sabe, não é comigo. A sociedade que transformou o meu filho assim, ah, desculpa. Não. Porque é muito fácil você pegar e jogar a responsabilidade no outro. O que eu vejo é muito isso. Concordo. Então? Verdade. Mais alguém? Cadê o Luciano? O que é? A Flávia Zap vai... Não? Também está ótima? Então, está bom. Está tudo bem. Vocês estão bem? Está todo mundo bem. Vocês precisam de um psicólogo, alguma coisa? Não, está bom. Não. Está tudo certo. Karen Cristina Góes. Fala, vocês são lindos. Amo. Obrigado. Karen Jéssica Brose. Melhoras, doutora Rô. Obrigada. Beijos. Natália Moreira. O que é para votar e onde está o link? O canal é maravilhoso. O link, eu não sei se o Aru está colocando no superchat. As pessoas têm aí o link também para votar no Ibex. Eu também quero votar. Natália, tem que só votar. Você entra lá, tem que curtir. Esse link já vai direto para curtir o canal do Beto Ribeiro. Então, obrigado. Obrigado por votar. Maria Naparra, apaixonada pelo quadro da Odete também. Amei esse quadro. E vocês não sabem, ele vai trocar sempre, porque tem várias... Onde está escrito o crime SA, muda. E você tem a Odete má e a Odete boa. Essa daí é a Odete mais mazinha. Você está vendo que o olhar dela está mais nervosa? Aí tem a Odete com o olhar mais boazinha. Mais boazinha. E com outros dizeres que vocês vão descobrindo ao longo do percurso. Apaixonada pelo quadro, eu quero posta. Ah, que bom. Que bom você de volta, Rô. Obrigada. Amo vocês, meus ídolos perfeitos. Beijos. Beto, Rô, Odete e Aru. Obrigado, Maria. Um beijo. Pâmela Vailante. Beto do céu. Que saudade de estar ao vivo com vocês. Doutora Rô, linda como sempre. Quero livro e pôster da Diva Odete. Inclusive, se a Doutora Rosângela não estiver bem a semana que vem, vai ser depois. Quanto é feriado nesse mês? Pelo amor de Deus, tem feriado sexta-feira que vem. Semana que vem já é tirar dentes? É tirar dentes. Aí, a gente está pedindo a nossa live de membros. A gente ia ser semana passada, mas por motivos óbvios, não fizemos. Esta semana não tem como ter, porque a Rosângela ainda está cansadinha, precisou, daqui a pouco, acabar a live que tinha combinado com ela, para não... Você está ótima. Não, eu estou bem. Você está bem, mas depois você vai ficar exausta. É normal. E aí, a semana que vem, a gente está, no máximo, a última semana de maio. De maio é bom, de abril a gente já faz. Pamela, um beijo para você. Eliane Cavalcante. Beto do céu, vocês são incríveis. Doutora Melhoras, beijos dos meus pets para Odete. Obrigado. Melhor canal de True Crime, muito obrigado. Obrigado a todos os bastidores pela qualidade. Obrigado também. Obrigado a todos ali também. Ao Saulo, ao Hugo, à Ágata, ao Moraes ali, está ali, o Aru, está tudo ali. Obrigado a Eliane. Beijos. Luiz Felipe, Rosângela, está maravilhosa hoje, como sempre. Beijo também, acho. Obrigada. Você está ótima. A Rosângela estava super preocupada. Eu acho que estou com a cara muito abatida. Não está, não. Eu ainda fui dar um jeito no meu cabelo. Isso aqui, você sabe, quando a gente vai fazer... Fui tirar um branco que eu não queria ir no salão. Pronto, já. Não vou falar o tema, mas toda vez eu faço isso, porque eu não sei. Mas está bom o cabelo. Você quer mais loira. Eu gosto de ser loira, mas gosto de ser também. Mas fica aquela cor de burro quando... Raposa vermelha, jogos, beijos. Flávia Machado de Sousa, ansiosa por essa live. Eu também estava. Flávia, estava, porque eu estava, porque eu não aguentava. Eu liguei, eu mandei um WhatsApp. Eu ia te mandar umas seis horas, mas eu falei, não vou fazer isso, coitada. A mulher está doente, daí ela acorda. E eu fiquei, quando eu olhei, não aguentei. Sete e meia, eu te mandei o WhatsApp. É, eu vi. Aí liguei às nove. Rosângela, vai ter. Também estava, Flávia. Um beijo, Flávia Torro. Ainda bem que eu nem sabia dele. Não, o risco seria ser por Zoom. É, por Zoom. No limite seria por Zoom. Mas eu queria aqui. Deu tudo certo. Deus está com a gente. Beto, manda um beijo para o meu marido. Guarabira Torro. Guarabira Torro, um beijo para você. Beijo. Ele ama seu canal, ele já ouviu todos os seus. Que bom. Que bom, Flávia. Obrigado. Um Guarabira. O Fagner está aqui porque a mulher dele apresentou o canal. Claro, qual que é o nome dela mesmo? Patrícia. Patrícia, olha. Patrícia, mulher do Fagner. Ele fez uma declaração espontânea. Diz que a ama. Viu, Patrícia? Aí, olha. Muito bem, Patrícia. Homens, se inspirem, homens. É, homens, se inspirem-se, viu? Patrícia, parabéns pelo marido. Você tem com certeza que também é uma super mulher para ele amar tanto. Obrigado por você ter transformado ele em um fã do canal. Tanto que ele está aqui. Ela era a primeira e ela não está, porque ela estava trabalhando. Ele veio. Ah, está com a menina de quatro anos. De quatro aninhos? É, quatro anos, tadinha. Ela vai ficar exausta aqui. Um beijo para sua filha também. Beijo, Malu. Beijo, Patrícia. Opa. Ana Clara, de 20. Nossa. Anice de um aninho e Miguel de 16 anos. Espera aí, isso tudo é filho? Filho. Filho e neta. Três filhos. Você não parou nada, não é, menina? Não, mas é agora. Parou? É 20, 16 e 4? Isso. 20, 16 e 4. Não, Patrícia, só a Malu. Ah, tá. Ana Clara e Miguel são... De outro casamento. Nossa. Legal. Pô, ter filho de 20, filho de 4, nada de 1. Diferença enorme. É legal. É uma instituição de fase da vida. Fase da vida. É. Eu acho que dá, realmente, é diferente. Legal. Mas a visão e a dedicação... E tem que ficar de olho nos filhos, né? Sim, muito. Porque se você pegar teu filho vendo... Se você pegar teu filho vendo um vídeo de columbar, o que você faz? Grita. Não existe, não. Grita. Não dá. É, exato. É o particular, exatamente. Parabéns, Fagner. Um beijo, então, para a Patrícia, para todos esses filhos, para o Neto, para todos. Para a Maluca, pequenininha, para a esposa Patrícia. E a Patrícia tem que vir aqui também. É, Patrícia. São as férias, vamos ver se a gente vem. Oba, legal. Patrícia, venha. Carmelina Dias, beijos. Denise Lopes, beijos. Thalita Cisa, melhor canal. Super necessário. Huberto Rosângela. Vocês são maravilhosos. Vocês são incríveis. Maravilhosos é bom. A pessoa incrível já põe maravilhosos. No que faz. E tem maravilhosos. Não estou louco. Maravilhosos. Adoro a série e quero o livro. Obrigado. Também adoro a série. Preciso terminar de ler o livro para fazer o comentário dessa série. Cristiane Góes, beijos. O Ellen Caldas, beijos para meus conterrâneos. De Natal. O Ellen Caldas é de Natal. Olha, o pessoal está vindo de Natal aqui. Está Sabrina e Luciano. Então, aqui, beijos estão interligados pelo canal. Jake Ferris. Beto e doutora Rosângela. Um beijo, então, Ellen. Beto e doutora Rosângela. Vocês são top das galáxias. Top das galáxias. Um beijo, adorei isso. Juno Yamaguchi. O que aconteceu em Suzano que me marcou muito? Porque eles queriam matar mais meninas. Pois é. É a história dos namorados, que eles queriam deixar as meninas peladas. E tinham que morrer com hipóteses humilhantes. Exato. É aquela coisa. Ele pode até ser hétero, mas ele é um misógino. Ele pode gostar de transar com mulher, mas ele odeia a mulher. Não gosta de mulher. Exatamente. Igual esse surfista babaca lá, que deu um soco na surfista. Gente, o que é isso? Está acontecendo. As pessoas não estão com medo. A outra que ficou chicoteando o negro lá em São Paulo. Aquela mulher horrorosa. Não de físico, horrorosa de alma. De alma. Tirar. Tirar. Ele não tem nem medo de ser presa. Ela está doentinha. Ela está doentinha. Mas todo mundo está doente. Está doendo. Depois, quando tem que... Sabe quando é aquela cena da mulher chicoteando? Eu não consegui entender o que era. Eu achei que era. Eu não estou entendendo essa cena aqui. Aí eu comecei a prestar atenção. Ela tira o negócio do cachorro para chicotear. Um homem que está trabalhando. Um homem que é um entregador. Ela não quer aquele homem na calçada de São Conrado dela, no Rio de Janeiro. Porque ela é rica e ela quer... E ela quer passar com o cachorro que está livre. É uma nojenta. Pessoa nojenta. Nojenta essa mulher. Beto, doutora Rosângela, a melhor possível. Eu amo vocês. Diz Débora Bicalho. Um beijo. Vera Guedes. Beijos. Luara, beijos. Camila Portolani. Um beijo para o Beto, doutora Rosângela e todos do canal. Sussu, beijos também. Camila, Sussu, Beto do céu. Que alegria poder te assistir ao vivo com a doutora Rosângela. Que graças a Deus está melhor. Melhor canal do YouTube. Muito obrigado. Amo vocês. Obrigado, Sussu. Angélica Borges. Beijos. Carla Queiroz. Pirada com o Esquadro Odete. Ficou muito bom. Ficou. E olha, vou te falar, tá? Que eu queria fazer desse tamanho. O meu marido do Arufra. É muito grande. É muito grande. Tem que ser melhor. Ele vai ouvir. Eu vai ficar bravo. Mas eu falei, não, eu medi. Eu medi. Eu não sou louco. Tem que ser grande. Ficou ótimo. Está bem? Carla Queiroz. Pirada com o Esquadro Odete. Foi ótimo. Natália Freitas. Beijos. Roberta Zamarioli. Não sei se quero mais o livro ou o posto da Odete. Quero beijo da Rosângela. Quer beijos da Rosângela Roberta? Beijo, Roberta. É que eu estava vendo aqui uma menina que escreveu assim. Eu tenho que comprar massa de pastel e não consigo sair. Gente. É a Soraya. Eu tenho que comprar massa de pastel e não consigo sair. A Soraya Munira. Me manda um pastel. Eu adoro pastel. Soraya. Soraya, me manda um pastel. É que eu adoro. Me manda também. Eu adoro pastel. Adoro a todos. Adorei. Muito bom. Legal. Porque eu vou fazer aquela raça brincadeira. Obrigado. Ela está votando no Ibeste. Muito obrigado, Roberta. Um beijo. Obrigada, Roberta. Elane Barros, recém-viciada no canal. Ou então é recém-viciada. Você tem vídeo a dar com pau para maratonar. Maratona tudo. Beijos, Elane. Patrícia Fracaroli. Um beijo. Um beijo. A nossa amiga Lá de Santos. Bonita. Sempre presente. Rosa Passe. Um dos dinheiros mais bem gastos. É de Superchat. Obrigado. Adoro a todos vocês. A doutora Rô é visivelmente mais feliz com a gente. Ah, muito mais. Um beijo, Rosa. Um beijo. Neyara Barbosa. Primeira vez ao vivo. Quero muito ganhar o livro. Vamos torcer, Neyara. Beijos. Paula Costa. Sou apaixonada pelo canal. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Um beijo. Ana da Silva. Beijos. Concurseira com K. Adorei. Concurseira com K. Amo o canal. Alberto é meu companheiro de área. Muito obrigado. Concurseira com K. Um beijo. Aline Andrade. Beijos. Maria Tereza Silva. Beijo meu é da Rosângela. Beijo a todo mundo. Beijo a todo mundo que está aqui. Beijo a todo mundo que está lá. Beijo a todo mundo que está lá. Li Razi. Beijos a essa dupla linda e competente. Beijos também ao Arua. Dedete. Teve sua Odete. E demais integrantes da equipe desse canal maravilhoso. Muito obrigado. Ela tem orgulho de ser membro. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Porque já virou outro manta. Desde que você tenha chegado e está aqui. Mas muito obrigado. Isso ajuda muito a gente poder existir. Verônica Seco. Oba, consegui assistir ao vivo. Adoro vocês. Muito obrigado, Verônica. Um beijo. Sabrina Rocha. Gente, estou apaixonada por esta tarde única. Vem do programa de dentro do estúdio. Aqui. Sabrina. Nossa. De Natal. De Natal. De Natal. Estou fazendo o aniversário. E eu quero o livro. Vamos torcer. Beijo, Sabrina. Karine V. Moram nos Estados Unidos, onde crianças têm treinamento em casa de atirador ativo em escola. Opa, que bom. Isso aparece no 13 Reasons Why. A escola inteira tem treinamento. Porque lá virou uma realidade há muitos anos. e quase diária, não é? É. Quase diária, não. Exagero. Mas quase ser o Manal, mensal. É triste você ter um treinamento. Antigamente, era um treinamento de terremoto. Porque você tem terremoto. Tem terremoto de tsunami. Porque você tem... São coisas da natureza que a gente não controla. Outra coisa é você ter que ter treinamento se uma atiradora entrar. E, por exemplo, o Menal só não morreu mais porque a professora heroicamente fechou a porta e trancou e ficou em São Paulo. Só não morreu mais porque a professora heroicamente agarrou o garoto. Duas, hein? Duas professoras. E a outra tentando tirar a faca. Que ela pegou o moleque. Conseguiram pegar. E ela nem sabia que era interessante. Ela só viu o barulho e viu que ele estava em cima da professora. Ela nem tinha visto a faca. Ela achou que era briga. Era briga. Ela pegou o moleque assim por trás. E a outra, que viu a faca aí, conseguiu tirar. Que horror. Que bom que elas estavam lá, mas que triste. Triste a professora pelas costas. Carine V, obrigado pelo seu relato. É verdade, um beijo. Tadeu Gomes Nunes, beijos. Jordano Moreira. Beto, por favor, pergunta à doutora Rosângela se o fato de um assassino estar despertando outros assassinos não poderia ser um caso clássico de histeria coletiva. Desde já, obrigado por fazer essa pergunta. Foi o que eu perguntei ali, não é? Pode ser. Foi ali que a gente conversou. Obrigado, Jordano. Pode ser, sim, Jordano. Um beijo. Beijo também para a mulher dele aqui. Beijo. Para a noiva. Tati Gullin, que iria imerciar o melhor canal do YouTube. Muito obrigado. Beijos. Ela é fã. Cláudia Novakovics. Novakovics. Deve ser assim. Cláudia, desculpa. Estou com problema de falar o nome ultimamente. Muito feliz em conseguir, pela primeira vez, participar ao vivo. Amo o canal e, em especial, as lives com a doutora Rosângela também amo. Sou confeiteira. E vocês me fazem companhia entre massas e recheios, e pastéis, e tricôs, e tudo. Adoro. Que delícia. Obrigado, Cláudia. Um beijo. Aline Vernor. Aqui, um olho no canal e outro no trabalho. Muito bom. Obrigado. Um beijo, Aline. Denise Lopes. Beijos. Jéssica Horrara. Seus lindos. Amo vocês. Ah, Jéssica. A Odete também. Fez o Carlos, fez a Rosângela, fez o Beto. Tem que trazer o Aru, hein, Aru, para cá. Ali não foi. A Kátia Ribeira. Olha a Olé do lado. Olha a Rosângela e o Carlos. O Aru está aqui, do lado do Carlos. Eu estou. É a Kátia, né? A Kátia Ribeira. Falta da Solane. E eu não vou deixar ninguém levar o seu. É tudo meu aqui. Não, esse é o problema. Está uma graça, mas... Jéssica Horrara, um beijo. Ariane Scott. Beijos. A Beto e a doutora Rosângela, vocês são incríveis. Beijos. Muito obrigado. Beijos, minha querida. Sayuri Miyahira Marques. Sayuri, desculpa o meu atrapalhamento aqui. Um beijo. Boa tarde. Outra live maravilhosa com vocês dois. Amo vocês. Muito obrigado. Sayuri, um beijo. Maria Edileuza Troisi. Bem-vinda, doutora Rosângela. Muito bem-vinda. Sempre. Simone Senabar, taróloga. Infelizmente, a família ainda tem dificuldade em aceitar que suas crianças e parentes podem ser pessoas capazes de cometerem crimes ou até mesmo em aceitar que sua criança e adolescente faça bullying. É. Verdade. A pessoa nega o fato do filho ser ruim. Você tem que entender o seu filho até para melhorar ele. Exato. Simone, obrigado. Um beijo. Bianca Arnold, beijos. Nanda Filgueiras. Beto do céu, quero beijo. Quero muito livre. Beijos. Beijo. Rose Moraes. A Rose é uma professora de escola que fez uma aposentadoria antecipada por conta desse problema dentro das escolas públicas. Doutora Rosângela, bem-vinda de volta. Obrigada, Rose. Que bom te ver bem recuperada. Um beijo. Beijo. Um beijo. Obrigado, Rosane. Obrigada. Grace Nunes Fleming. Que bom que peguei ao vivo hoje. Muito obrigado. Ela adora a gente. Luiz Luiz, Cristiane Anselmo, Aline Ferreira. Beijos para vocês três. Para o Luiz, Cristiane e Aline. Andréia TM, Trabalhando e Ouvindo. Quero livro. Ela é de Bagé, no Rio Grande do Sul. Beijos. De onde... O Aro me mata daqui a pouco, se eu falar assim. Quer ver ele me matar? De onde você... Manda um beijo aí para a Rosângela, de boas-vindas. E fala onde você está. Manda um beijo para ela, de volta, da Covid. E vamos ver de onde... Olha, direto de Berlim. Direto de Berlim, assistindo vocês. Adoro o canal. Daqui a pouco começa. Vai ser uma loucura. Ângela Calado. Boa tarde, Bebetes. Bem-vinda de volta, doutora Rosângela. Está lindo o estúdio, cheio de membros queridos. Os bonequinhos são... Não são obrigatórios. Vocês são membros? Não. Nem todo mundo é membro. Então, você não é. O Fagner não é ainda. Pode ser que a parte seja... Não, eu fico feliz. Não precisa, não. Eu não fechei só para membro. Mas não está não fechando. Não, porque às vezes a pessoa não pode. Eu quero, mas é que isso daqui seja um local para todo mundo vir. É. Oi? Achei que estavam falando comigo. Gi Oliver e Rita Rosa. Beijos. Ah, são lindos. Você da Odete arrasou. A Ângela Calado tinha terminado de falar. Beijos para todo mundo. Obrigado, Angela. Renata Oliveira. Mas o Saulo faltou o nosso no ar. Você já arrumou a caixinha? Está quase. Está na que ficou um espaço. Tem um espaço vazio ali. Ah, que vai colocar no ar. Está onde está a Odete Reutemann ali? Tem um espaço vazio. É uma caixinha que está escrito no ar. A Cristiane Norte sempre pede. Cristiane vai ter a live para membros em breve. Você se aguarde. Ela que fala com a gente dirigindo o carro. Ah, tá. Eu falo, pelo amor de Deus. Eu estou ansioso. Dirigindo, é. Renata Oliveira, Confeitaria. Tenho uma filha de quatro anos. Estou com o coração na mão todos os dias, com medo de deixar ela na escola. O que fazer? Tem. Tem que saber o que está acontecendo na escola. Não dá, gente. É difícil. Ainda bem que está todo mundo motivado. agora, com esses professores, para olhar mais. Então, e não tem. Você tem que viver. Você tem que sair. A tua filha tem que ir em uma escola. Não tem como. Cristiane Norte, beijos. Cristiane, beijos para todos. Em especial para a doutora Rosângela. Beijos. Obrigada, Cristiane. Analisa Calhau. Que bom ver a doutora Rosângela bem de volta. Com certeza. Crisane, Dalene, Martins. Beijos. Cristiane Rodrigues. Cada live é um show de ensinamento de muita reflexão. Beijos, Beto, doutora Rosângela. Muito obrigado. Obrigada. A concurseira com K, que é o pôster da Odete. Vamos torcer. Jéssica Sena, eu amo essa dupla Beto, duplinha Beto e doutora Roa. Esse é o melhor canal de True Crime, sou Bebeto, com certeza. Obrigado, Jéssica. Um beijo. Jaqueline Taparelli, que bom passar a tarde com vocês. Que bom você passar a tarde com a gente. Um beijo. Carolina Vanderlei, grande abraço para o Beto e doutora Rosângela. Um beijo e abraço. Carla Toscani, aqui no Rio Grande do Sul, prenderam um rapaz de 14 anos que estava planejando a táxi, aquele que você falou. E os pais financiavam os objetos nazistas. Obrigado, Carla, um beijo. Sara Calfatti Freirá. Tem um caso na minha família onde crianças foram ameaçadas dentro da escola por um colega. Os pais do aluno, por pouco dela importância, a escola só levou o assunto para frente, pois ficamos muito em cima. Beijo, Sara. Mary Ellen. Aqui na minha cidade o aluno entrou com a faca, chamaram a polícia, a mãe e a própria criança disseram, não tem obrigação de revistar a bolsa dele. Não tem, então quem tem? Não tem obrigação nenhuma. Se a mãe não tem obrigação... Eu acho que, inclusive, pela lei, os pais deveriam ser responsáveis, que aí mudaria. Claro, aí muda. Se você colocar pai e mãe responsáveis pelo filho que entra com uma faca, com um revólver, com a sete a quatro, eles vão começar a se preocupar. Porque o filho vai ficar um tempinho na fundação casa, depois sai com a ficha limpa, lá o seu secreto. O pai e a mãe não. Exatamente. Teria que ter uma coisa... Não, o responsável? Quem é o responsável pela criança? Você põe filho no mundo para quê? Para me esfaquear? Então, não tenha filho. Otávio C. Boa tarde, atrasado, mas cheguei. Oba, forte abraço. Obrigado, Otávio. Um abraço a você também. Tatiana Weinberg. Que medidas legais podemos tomar quando aquele que ameaça a menor de idade? O delegado não pode dar medida protetiva e nem prender por ameaça. Mas tem que fazer o boletim de ocorrência. Tem que fazer o boletim de ocorrência. Aqui no Brasil. Olha, a da Thalita Nardotto. Doutora, essa é a Thalita. Essa é a Thalita Nardotto. É a Thalita nossa. Saudade que eu estava. Beijos para ela. Ela estava muito ansiosa para saber de você. Beijos, Thalita. Ela está aqui linda e forte. Obrigada, Thalita. Ana Maria Siqueira. Pô, essa é a verdade linda. Quero muito. Oba, beijos, beijos, Ana Maria. Lu, no Rio Grande do Sul... Chama Lu. No Rio Grande do Sul, uma criança do quinto ano foi pego com canivete. Quando perguntaram para ele quem estava com aquilo, ele disse que era para se proteger se entrassem na escola. Está invertendo também. as pessoas estão precisando levar a arma para matar o matador. É, gente, não dá. Aí não dá. Aí vai virar uma coisa. Daí vai lá. Clayton Lima, doutora, mora nos Estados Unidos. A senhora acha que, se as leis do Brasil fossem iguais às daqui em relação à autodefesa, esses ataques dos não esquizofrênicos diminuiriam pela possibilidade de não saírem vivos? Ô, meu querido, mas os Estados Unidos é o que mais tem o lugar que está exportando essa história. Bem, daí a inspiração. É isso? Ou eu li errado? Não, ele quer dizer se aqui as leis fossem duras como são nos Estados Unidos e a polícia lá age. Ela não tem problema, não. Não, de autodefesa. Ele fala assim... Então, de autodefesa. Com aqueles que não são esquizofrênicos. Os não esquizofrênicos diminuiriam pela grande possibilidade de não saírem vivos. Olha, os esquizofrênicos também, viu? Porque tem uns... Esse pessoal que... Lá, o indivíduo está numa ação como essa. Ninguém vai perguntar se ele é esquizofrênico, não. A maioria é. E são mortos se eles não se matam. A não ser que a polícia consiga pegar. Mas, em geral, eles acabam fazendo isso. Ou, se eles não têm a possibilidade de se matar, eles se deixam matar pela polícia. Agora, tem sentido o que você falou. Porque se aqui nós tivéssemos leis mais duras, leis que se cumprissem, que o indivíduo passou, ele vai ser apenado, ele cumpre efetivamente, iria inibir uma boa parte de crimes que acontecem aqui. Todos. Esses sequestros relâmpagos, coisas que estão matando por causa de celular, tudo isso. Porque a sensação é de impunidade mesmo. É como ontem a imagem do indivíduo que a polícia chegou e falou mas você está aqui de novo? Ele é aqui. Ontem, na audiência de custódia, o juiz me liberou. E ele estava com o papel esfregando na cara do policial. Se aqui o negócio fosse sério, nesse aspecto, é um deboche. Na verdade. Tem razão. Eu entendi o que ele quis dizer. Certamente. Leito, um beijo para você e obrigado também aqui. Na Annalisa Calhau, teve também o caso do adolescente de 13 anos que a Polícia Civil de Minas e a Polícia Federal impediram que fizesse ataque à escola em Capelinha, Minas Gerais, no dia 3 de... Sim. Teve vários. Rio de Janeiro, teve vários. Graciele de Lima, beijos. Laura Granato, beijos. Rita Rosa, beijos. Luciana Guimarães, amo, quero muito ganhar o livro, beijos, vamos torcer. Rafael e Giuliani, eu moro em Phoenix, no Arizona, uma vez por mês na escola dos meus filhos, fazem simulações de como escapar de incêndio e de um ataque. É uma tristeza, a realidade de um... É a realidade. Não se nega. É triste, Rafael, um beijo. Annalisa Calhau, doutora Rosângela, também amo dançar. Você, Annalisa, vou dançar. Beijos, eu também gosto. Jéssica Popoff, o problema não está nas escolas, está dentro de casa. Beijos da primavera aqui em Vancouver. Oba, Vancouver. Vancouver. O povo está mandando onde está, ou aí, para a gente ver? Travou, tanta gente mandando que trava. Tanta gente que travou. Oba. Que legal. Melhor ter um monte de gente mandando, travando, do que você pedindo em ninguém. Em ninguém, se manifestar, aí é ruim. Cláudia Hélio, o problema hoje em dia é a terceirização no papel dos pais. Educação e valores. Tudo que a Rosângela falou, verdade, Cláudia, concordo 100%. Rafael Juliane, novo membro, Gato Roxo. Ah, tá, deve ter mandado um beijinho assim. Um beijo, Rafael, obrigado. Vanessa Rabaquim. Você tem ideia de que a escola tem que educar é um conceito enviesado, porque a escola ensina e os pais educam. Desculpa, mas tem que ensinar caráter, morar a família, e a escola está... A escola também faz parte de um conjunto da obra. Inclusive, você respeitar o professor, autoridade, isso, aquilo, é um equilíbrio entre o que você aprende em casa e o que você aprende na escola. Um não é... Um precisa muito do outro, mas é... Não é excludente. Não é excludente, mas é impossível você ter na escola só ensinando. Claro, gente. Não dá. E também é impossível você jogar toda a responsabilidade da educação e da imposição de limites na escola. Eles se complementam. São duas instituições, vamos dizer assim, que se complementam, mas a base, gente, é a escola, porque tem que começar lá, não é de pequeno que se torce o pepino, é isso? É alguma coisa assim, não é? Eu não entendi essa história, mas é. É de pequeno que se torce o pepino. Tem uns termos que eu falo, vou falar, mas não entendi. Então, tem que ser desde pequeno. E o pequeno está onde? Na casa, em casa. Gente, não tem como. Márcia Alves de Almeida, O que Falta Educação, Moura dos Pais, exatamente. Adoramos estar visitando os estúdios na live do Carlos. Ah, ela estava aqui, a Márcia Alves, estava aqui ela e o marido. Que bom que vocês vieram, eles vieram na terça agora. Terça deve ter sido. Um beijo, Márcia. Marquei, eu pus as fotos nossas no Instagram ontem. Vivian, beijo, um beijo para você e seu marido. Vivian, Beto Maravilha, Beto Maravilha, adorei. Doutora Rosângela Maravilha, mil beijos para vocês, para todo mundo, muito obrigado. Agora só poderei ver os gravados. Arranjei trabalho. Ah, que bom, Vivian. Legal, bom motivo. Mas veja, assistindo é o que mais importa. Obrigadão, um beijo. Lili Jung, ou Jung, beijos. Maggie Braga, obrigada por serem tão essenciais. Muito obrigado, eu que agradeço, um beijo. Mary Ellen, nunca ouvi tantas verdades como as que a doutora Rosângela está dizendo. Eu vejo uns filhos fazendo cada coisa com os pais. Pois é, também. Eu tenho umas coisas. E vou te falar, a minha sobrinha, que tem 18 anos, que acabou de entrar no Lago São Francisco, linda, em direito, lá na USP, está muito orgulho da família, também, nossa. Ela tem a mesma educação que eu e meu irmão e meu outro irmão, porque o meu irmão mais velho passou para frente junto com a mulher dele que teve a mesma parecida. E ela tem, é uma menina educada, é uma menina que respeita, que se impõe, que se coloca, que questiona, que sabe dialogar e debater. ela não é aquelas coisas que eu... Não é nem falar com ela, porque é minha sobrinha que eu sou obrigado a conviver. E ela tem. Mesmo amigos dela tendo coisas diferentes. É. Tanto que o meu pai falava, ô, 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 aqui não, hein? É, exato. Aqui não, eu falo. Então, ela, desde criança. Mas ela via na casa do amiguinho fazendo, ele falou, aqui não, aqui não, você não é assim. Exato. Isso é importante. Então, você vê uma atualíssima geração dentro dos mesmos moldes ali. Eu acho importante. Conheço várias também. Tenho muitos amigos que têm filhos muito bem, muito bem, que eu digo educados, com, sabe, favor, obrigado, Com valores, exato. Com respeito, exato. Sabe, sabe, eu acho isso muito importante. Gisele Paula, pessoa de Paula. Que legal, Gisele Paula, pessoa de Paula. Gostei do seu nome. É um bom nome para personagem. Vou usar um dia, Gisele. Um beijo para você. Nini News, beijos. Beijos. Érica Fabrício. Realmente estou assustada com as pessoas. Amo o canal, amo vocês. Beijos. Érica Fabrício. Me chamavam de perna de macaco. Cheguei em casa. Ai, que horror. Desde os 11 anos. Você, coitado. Mas, bom, passou, não é, Érica? Já foi. Ela, Pascual Dias. Beijos a toda a equipe que faz o canal acontecer. Beijos, Josiane Sanches. Sou alérgica a gatos, mas esse quadro, poxa, é um charme, eu quero esse. Jéssica, eu não era elérgica a gato, a Odete me curou. Jéssica Rulli, que bom ter a doutora Rô de volta, vocês são maravilhosos. Beijos. Obrigada. Beto faz camiseta, eu sou Bebete. Beijos. Sandila Luz, beijos. Rosi Moraes, Beto do céu, quero doar uma assinatura, mas não tenho ideia, não faço ideia, Rosi, do que é isso daqui. Você tem que falar lá. É doar uma assinatura. Você pode doar uma assinatura para outra pessoa, para ser membro. Aí tem que ver com o Alain, ele que sabe, também não faço ideia. Ana Rivela, obrigado, Rosi, muito obrigado por você querer fazer isso. Um beijo para você. Você pode dar de presente, de aniversário, essas coisas. É legal, para virar membro, é bem legal. Ana Rivela, o pior é quando o bullying vem do professor chamando as crianças por apelidos. Aí extrapolou. Esse professor tem que ser mandado embora. O meu filho passou por uma situação dessa. Aí o professor tem que ser mandado embora. Aí você tem que gravar, mostrar, você tem que ser mandado embora. Isso não é professor, isso é um psicopata com poder. Morgana Aparecida, Educação e Valores, vem de casa, concordo. Beijos. Cacau Glória, amados, consegui chegar agora, mas chegou, obrigado, beijos. Estela Bispo, beijos, Érica Fabrício. Daqui a pouco você não vai conseguir mais. Camiseta, tem que fazer um Odete, mel no azul. O pessoal está pedindo. Ah, é mel no azul. O mel no azul, dá para fazer o Marte mel no azul. Essa é uma boa para a gente fazer. Obrigado, a Érica que lembrou. Obrigado, vou fazer isso aqui, boa ideia. Angela Oliveira, Henrique, gostei do cabelo da doutora Rô, também gostei, beijos. Vanielza Pereira, beijos. Estela Bispo, Beto, eu amo muito vocês, conheci o canal no grupo de brasileiros aqui na Espanha e não abandono mais. Que bom, Estela, obrigado. Beijo. Cris, adoro o trabalho de vocês. Beijos, beijos para aqui, está acabando. Liliane Souza, eu faço terapia até hoje, odeio bulinador, mas não quero morar em Bangu. Foi uma adolescência de sofrimento por ser gorda até da família que vivia fazendo piada. Aí é duro. É, Liliane, assim, eu tive, até no Carlos, eu falei, o meu bulim acabava na escola. Eu jamais sofri bulim em casa e eu tenho certeza que se eu tivesse contado para os meus pais, e eu podia contar o que fosse, mas eu tinha muita vergonha, porque eu não conseguia nem explicar o que era, eles teriam tomado medidas muito importantes. O que eu acho que ajudou a forjar a força que eu tenho de personalidade, de alguma maneira. mas quando o seu bullying continua e é dentro da sua família, a família reforça o que você é apontado na rua e na escola, aí deve ser devastador. Não, aí você não tem, né? É devastador. Você não tem, você não tem ponto seguro. Você não tem apoio, você não tem onde se segurar, né? Kellen Fonseca, Liliane, faça terapia sempre e pode odiar o seu bulinador. Acho que a gente pode odiar, a gente não precisa lembrar dele, ele não precisa perdoar, mas não fica lembrando, né? Kellen Fonseca, beijos para todos, beijos, Kellen, muito obrigado e vamos ao sorteio Arruaí Gostimides. Não conseguimos mostrar as, olha, um beijo de Berlim, estava entrando agora? Tá, tem aí alguém de Berlim, um beijo de Berlim, você vai conseguir? Não dá, travou tudo. Travou, olha, gente. Travou tudo, a gente não conseguiu mostrar onde você está, mas escreve aí no comentário se está assistindo agora, vai dar para ver. Olha o Arruaí, olha quanta coisa. Arruaí. Quem que vai trazer? O Moraes vai trazer? Oh, o Moraes, ele que, o Moraes que vem vindo aí que inventou do mel no azul. Ele é o mel no azul. Ele tem ótimas frases, viu? Muito. Ele é muito espirituoso. Olha o Moraes aqui. Vamos brincar de xuxa? Ah, não, mudou agora. Ah, você não viu. Tem essa e tem laranja. A gente fica alternando. Não é que mudou. Tem as duas. Eu quero ver se eu compro uma. Se eu acho uma verde. Tem que pegar dois, né? Você que sabe, quer pegar um de cada vez, ou joga e você pega dois? Ah, então, espera aí, eu vou até levantar. Você quer jogar, Moraes? Não, joga. Você está pronto. Você quer ficar vendo? Xuxa, é xuxa. Então, espera aí, olha o seu microfone. Esse daí vai ser o quê? Você até pegou dois papéis? Peguei. Você vai decidir, esse vai ganhar o pôster ou o livro? A culpa é sua. A culpa é minha. Muito obrigado. O livro, vai. Eu sou o Praga, ele é o nome do outro? Era o Praga, da Xuxa, era o Praga e o Dengue. Dengue? É. Esse aqui vai ser o livro. Então, tá. É a Lee Hazy. Lee Hazy. Lee Hazy. Você ganhou Mindhunter. Mindhunter. Olha, é um livro ótimo, tá? Maravilhoso. Não sei se eu aponto para cá. É, para cá. Aqui. Lee Hazy. Liz, tem que mandar os seus dados em até sete dias. Agora é o pôster. Agora é o pôster. Lembrando que não é moldurado, tá, gente? É o pôster super bem impresso. Vai num negócio que a Agatha vai achar o canudo para mandar. Andréa TM. T de Tatu M de Maria. A gente usa papel reciclado. Andréa TM. Dá para ver? Está ótimo. Obrigado. Andréa TM, sete dias para você mandar. Pessoal, muito obrigado, Rosângela. Obrigada. Vou te deixar, porque eu vou ser coitadinha. Muito obrigado. Duas horas e meia é a nossa live mais extensa. É mesmo? E merecemos... Nossa. O assunto pedia isso. Pedia, né? Mas passou rápido, né? Mas passou rápido, né? Super. É que eu sei porque eu tenho um cronômetro ali que eu fico vendo. Eu não consigo ver. Eu preciso ver como é que está a audiência e tudo mais. E a gente vai. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigada. Foi uma delícia estar com você sempre. Para mim é um prazer, Zasso, poder compartilhar com você toda semana. Eu estou saindo melhor do que eu cheguei aqui, Beto. É uma energia boa. Gente, é... Estou mesmo. Eu estou assim, agora está... Beleza. É verdade. Você chegou até aqui. Manda um beijo para a Rosângela da volta dela, da Covid, que graças a Deus está aqui. Graças a Deus. E que a gente consiga, Jesus do céu, fechar um pouco esse tema de matador por um tempo. Que agora acho que já chegou no ponto aí que vai. Está assustador. Rosângela, de novo, prazer. Obrigado, Aruaí. Obrigado, Hugo. Muito obrigada a vocês também. Saulo, Ágata, o Moraes, nosso... Eu sou Praga Leodengue agora. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado para vocês de Natal. Obrigado por ser de Osar. São Paulo também, de todos nós aqui. E é um prazer sempre. Voltem, por favor. Se você quiser vir visitar o estúdio, é só mandar o e-mail para betorribeiro.com.br. Só tenho a agradecer a Deus que a gente está com bastante fila. Tem. Isso é muito legal, não é? A gente está com bastante fila. Mas entra na fila. E aí a gente vai mantendo ela viva. Obrigado. Amanhã tem vídeo. Sábado, todos os dias tem vídeo. Esse mês estou conseguindo pôr todos os dias. E quinta-feira que vem estamos de volta. Terça-feira que vem estamos com o Carlos aqui. Um beijo. E até daqui a pouco. Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.